O que é o Campeonato Paulista? O que é o Campeonato Paulista? 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 O David joga. Aí, portanto, essa é a aposta do César Augusto, acompanhando o time do Santos, apostando que joga o David. Vamos ver com o Mauro Naves, porque na história do Corinthians foi pior ainda, né, Mauro Naves? Os jogadores foram para o aquecimento, voltaram do aquecimento e até agora nada, nada do Luxemburgo dá o time do Corinthians, estão no aquecimento, já dá para confirmar. O André Luiz joga de lateral, joga no meio-campo, joga o Kleber na lateral, joga o Paulo Nunes, joga o Gil, como é que é esse Corinthians aí, Mauro Naves? Calvão, a situação é um pouquinho pior, o representante da federação, o seu Geraldo Meira, foi até a porta dos vestiários do Corinthians, já com a plancheta, com o Santos escalado, com as assinaturas. Ele entra para pegar as assinaturas corintianas, só que alguém pegou a plancheta dele e fechou a porta, portanto o Luxemburgo ficou com a escalação do Santos lá dentro, para agora decidir a escalação do Corinthians. O representante está na porta, irritadíssimo, mas não tem acesso, portanto as duas escalações estão dentro do vestiário do Corinthians, uma situação que segundo o representante, diz ele que trabalha há mais de 20 anos na área, nunca tinha visto. Desde o início da semana, eles disseram os dois seconds que um não ia dar mole para o outro, que um não queria avisar o outro, mas José Roberto Wright, com toda a sua experiência, chega um ponto em que começa a ficar ridículo, chega um ponto em que começa a ser até jogar contra o torcedor e contra milhões de torcedores que estão acompanhando pela televisão. Não existia uma lei que era, primeiro era uma hora antes, depois meia hora antes, tem que dar para o representante a relação dos times, o Wright? É, sem dúvida nenhuma, amigo da Globo, muito boa tarde. É, já começou bem o jogo, né? Imagino que não vem pela frente, né? É um problema sério para a dupla de arbitragem. Mas o regulamento realmente determinava que uma hora antes e depois, como você confirma, meia hora, que fossem entregues as equipes ao representante. Mas isso eu, também com tanto tempo de futebol, dentro das quatro linhas, nunca vi tomar prancheta. Eu acho que isso vai para tribunal, porque é uma falta de respeito com o representante, que afinal de contas é quem está representando o presidente da federação. Quer dizer, mesmo que não exista mais essa regulamentação de 30 minutos antes, você, nós estamos aí a menos de 5 minutos do jogo, o representante vai lá, tem que preencher o time ali. Sem dúvida nenhuma, inclusive tem que constar no regulamento, enfim, tudo isso. Muito bem, o Corinthians está aí, eu estou vendo o 19, que é o 10. Está lá, Paulo Nunes. Joga Paulo Nunes. Será que joga? Também não quer dizer nada, pode não jogar. Vamos ouvir. Olha lá, você está vendo o que os jogadores estão falando? Um ajudando o outro. Vamos ver. Você vê ali o Everton. E o Rogério. E aí vem o time do Corinthians. E agora nós vamos saber, finalmente, qual é a escalação do Corinthians, que o Vanderlei Luxemburgo escondeu até o momento do time entrar em campo. Aí vem o Corinthians para a festa da torcida corintiana. E o Mauro Naves vem embaixo, agora vai checar, vai correr no representante, vai ver. E vamos ver qual é o time do Corinthians, finalmente, que vai estar em campo com a escalação. E o Santos está ali, chegou o Santos por ali. No Santos a única dúvida é se jogava o David ou se jogava o Caio, se o David já tem condições de jogar. David joga. David joga. Está confirmado, portanto. Joga o David. Já já nós vamos dar as escalações dos dois times. Vamos ver ali a corrente do time do Santos. O Corinthians precisa da vitória. O Santos, ao Santos basta o empate e o jogo já começou. Complicado. Vamos ver o Santos. Vamos lá, vamos lá. Aí vem o time do Santos. Vai, 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 vai. Alguém gritou. Então vai o Santos. O Corinthians já está em campo. E aí vem o time do Santos para a alegria da torcida Santista aqui no Morumbi. Então o Santos, acho que nós já podemos confirmar. Assim que o time entrar em campo, nós vamos colocar para você agora a confirmação do Santos. Também essa altura está toda a produção, está toda ela correndo também. Para montar. Para montar o time. Vamos lá, o time do Santos. Vamos ver. Vamos acompanhar. Fábio Costa, goleiro número um. Russo, lateral direito número quatro. Os zagueiros de área Galvão número cinco. Cláudio Miro número meia dúzia. Lateral esquerdo Léo número três. No meio campo Paulo Almeida vinte e seis. Rincon número trinta e cinco. Renato número sete. Robert número onze. Na frente David confirmado número vinte. E Dodô com a número dez. Geninho é o técnico do Santos. Bonita. Imagina do Morumbi. Dia de clássico de Santos e Corinthians. E agora nós vamos saber do Mauro Naves. Se ele já pode dizer para nós. Eu nunca vi isso na vida. Se ele já pode dizer para nós. Qual é o time do Corinthians que está em campo, Mauro Naves? Olha Galvão. Oficialmente o Luxemburgo não divulgou. Esse time entrou em campo sem nenhum papel ser anunciado. E o time é o seguinte. Maurício no gol. Rogério oito na lateral. João Carlos quatro. Fábio Luciano três. E o Kleber dezesseis. Vai jogar. Portanto o André Luiz número seis. Joga no meio campo. Com o Otacílio vinte e seis. Marcelinho sete. Onze. Ricardinho. E na frente ele mudou mesmo. Everton é dezoito. E Paulo Nunes começa jogando com a camisa número dez. Mas este é o Corinthians que não foi anunciado. Subiu direto do túnel. Galvão. Vamos fazer o seguinte. Vamos conversar com o Casagrande aqui. E já já nós vamos colocar a escalação oficial do Corinthians ali. Pelo menos nós vamos colaborar né. Você já viu algum jogo assim Casagrande? Que o time entrasse em campo sem ninguém saber? Não. Nunca participei de jogo assim quando eu jogava. E nunca vi uma situação como essa. Não é um certo exagero? Eu acho que é. Eu acho que não tem muita diferença. Já jogaram semana passada. Qual a diferença do Vanderlei souber ou vieram a saber? Até porque o Corinthians quando jogou o primeiro tempo com o André Luiz de lateral. Com o Rogério no meio campo. Foi um Corinthians que foi dominado pelo Santos. Quando botou o Kleber na lateral e botou o André Luiz pro meio. O Corinthians dominou o Santos. Então tudo aconteceu semana passada né. Então não tinha o que esconder hoje. Vamos fazer uma coisa Casagrande. Vamos botar primeiro a escalação do Corinthians aí. Que a nossa obrigação é com milhões de pessoas. Que acompanham a transmissão da Globo. Vamos lá. A escalação do Corinthians. Agora é pra valer. Maurício goleiro número um. Rogério lateral direito número oito. Zagueiro João Carlos número quatro. Fábio Luciano número três. Lateral esquerdo Kleber número dezesseis. Meio campo Otacílio número vinte e seis. André Luiz número meia dúzia. Ricardinho número onze. Marcelinho número sete. Na frente Paulo Nunes número dez. Everton número dezenove. O técnico Evandaleiro Chemburgo. Opinião é de Casagrande. Não, bom time. Foi o melhor time que jogou na semana passada nos dois tempos do Corinthians. Inclusive eu tive essa semana lá em Serra Negra falando né. Fazendo uma matéria com o Vanderlei. E deu a entender que ia ser isso. Só que a gente não pode apostar sem essa opção. Ele disse pra você e pro Sérgio Noronha que o Marcelinho ia jogar de lateral. Não, você foi brincando né. Mas ele elogiou muito o André no meio. Ele falou que domingo passado no primeiro tempo faltou qualidade na saída. Por isso que o Santos encurralou o Corinthians. Quando ele foi o André pro meio e o Kleber, o time melhorou. Então eu acho que é o melhor time que ele viu dentro da equipe da semana passada. Gramado encharcado, temperatura de quinze graus, campo pesado. Isso muda alguma coisa? Não, é ótimo o Marcelinho final. Esse é o clima do Marcelinho final do quadro paulista. Garoa, Frio, Corinthians e Santos. Tem que ser isso aí. Tá certo. Vamos lá confirmando. O quarteto de arbitragem. Aí o Zé Roberto volta aqui pra conversar com a gente. Alfredo Reblin, Sálvio Espínola, auxiliados por Flávio Magalhães e por Márcio Augusto José Roberto Reit. Dois bons hábitos. Hábitos que estão habituados ao campeonato paulista. Última experiência de dupla agora. Pelo clima que criaram antes, meu amigo Galvão e amigo da Globo. Não vai ser mole essa partida. Casa Grande gosta de campo pesado e é o clima pro campeonato paulista final. Eu digo que pro árbitro é brabo. Porque pra distinguir entrada intencional daquela ocasional, eles vão correr muito. Vamos lá, vamos torcer pra que não fique tudo certo. Vamos lá, é formação. Conversar com o técnico Geninho. David confirmado, não treinou uma vez durante a semana. Como é que ele tá? Tá 100% pra jogar e você com essa expectativa dele no ataque? A expectativa é boa. A gente vinha jogando, vinha rendendo bem, a gente espera bem. Ele trabalhou na sexta-feira. Não sentiu nada, teve uma boa performance. Nós pedimos ao departamento médico e ao de fisioterapia que segurasse a notícia. Trabalhou ontem de novo, né, de maneira reservada. Fez um teste e passou, tá indo pro jogo. Quanto ajuda tanto o mistério assim? É, dá um charme maior. O Vanderlei também fez em relação a escalação dele. Eu acho que cada um faz assim. Tá bom, dá um charme maior. Legal, essa agora ficou bacana. Dá um charme maior, tá bom. É uma explicação altamente técnica. Dá um charme maior você segurar a escalação até o momento em que os times já estão em campo. Bom, agora tá tudo certo. Os times estão definidos. A bola vai rolar aqui no Murumi. Sempre lembrando a você. O Santos tem a vantagem do empate. Porque hoje o primeiro jogo terminou um a um. O Santos foi a melhor campanha na fase de classificação. O Corinthians tem a obrigação da vitória. Lá em Campinas, a Ponte Preta precisa vencer por um resultado simples. Uma diferença de um gol. E o Botafogo de Ribeirão Preto tem a vantagem do empate. Porque ganhou o primeiro jogo por 2 a 1. Vai rolar a bola do Murumi. Vai começar o grande clássico do futebol paulista. Valendo uma vaga para a final do campeonato de 2001. A saída vai pertencer ao Corinthians. Como já disse o Casagrande, campo pesado. Garoa, temperatura de 15 graus. Bem típico do mês de maio. Neste domingo de dia das mães. A saída vai pertencer ao Corinthians. O público melhorou muito nos últimos minutos. E muita gente estava se escondendo da chuva. E nós vamos ter um minuto de silêncio. Reverenciando a memória de um dos grandes craques da história do futebol brasileiro. Didi. Valdir Pereira, o mestre Didi. Vamos também, respeitosamente, reverenciar a memória deste fantástico jogador. Autoriza o freio do Leblin. Olha a bola no Murumi e começa o jogo. A primeira tentativa de ataque do time do Corinthians. A primeira falta marcada. Exatamente pelo Leblin. Você está vendo aí o Everton. São os primeiros movimentos de Santos e Corinthians no primeiro jogo. Empate em um a um. O Santos precisa do empate. O Corinthians precisa da vitória de todas as formas. Aí vem bola na área do Santos. Lançamento lá atrás. Rincon faz o corte de cabeça. Domina o Corinthians. Aí vai saindo no toque de bola. O Kleber tem que tocar ali pelo meio. O Rincon chega forte. O André Luiz reclama. O juiz mandou seguir. Fez cara de quem não gostou, André Luiz. E o Santos vai tocando. Fábio Luciano. Aí o Kleber. Descola o lançamento na frente do Marcelinho que foi muito marcado. No primeiro jogo recebeu marcação quase individual do Paulo Almeida e também do Rincon. Ele ficou ali pedindo a falta. O Leblins disse que a falta foi dele. O que que ele marcou ali, Wright? Ele marcou toque da mão do Marcelinho. O Marcelinho foi com a mão na bola e já que ele não havia interpretado como infração, o lance atirou. Aqui pra mim também não houve falta. Galvão, a versão do Luxemburgo para o problema da súmula foi o seguinte. A versão dele. No jogo passado eu mandei meu time completo pro vestiado do Santos. Olha lá. Olha o Corinthians chegando. Sai o goleiro. O toque. Paulo Nunes vem pelo meio pra tentar. Tocou! Pra fora! Tá encantado esse gol do Paulo Nunes no Corinthians. Olha só. Com menos de dois minutos. Paulo Nunes chega. A bola passa. Ele vem com o pé trocado. Com o pé direito. Faz o toque. O Everton tinha tocado. Tentou o gol. O Everton. A bola ia passando. Paulo Nunes vem chegando por lá. Vinha chegando junto com ele o Russo. Se estica todo o Russo. O desespero do Russo. A bola vai na rede pelo lado de fora. Começa quente o clássico aqui no Morumbi. Aí o Santos dominando. Exatamente o David. Que era a dúvida do time do Santos. Ele que fez o gol. No jogo do último domingo. Fábio Luciano. Começa com muita vontade o Corinthians. Cléber. Vai dar a frente pra Ricardinho. Aperta da marcação em cima dele o Paulo Almeida. Era o Renato quem estava na marcação. Renato que está pré-convocado para a seleção brasileira. Aliás, seis jogadores do Santos foram pré-convocados para a Copa das Confederações. 35 chamados. 23 vão. Preservados jogadores que estão disputando finais aí simultâneas. Campeonatos regionais. Fase final de Copa do Brasil. Fase final de Libertadores da América. Que gozada que tudo isso estava tudo previsto já. Há um ano o calendário. Final do Campeonato Paulista aqui. Campeonato Carioca Liga. Oche aqui. Mineiro aqui. Libertadores. Copa do Brasil. A Copa das Confederações está marcada há dois anos. E era a chance que o futebol brasileiro tinha para treinar 20 dias. E fazer provavelmente cinco jogos. E vai com o time que não tem nada a ver com quem vai jogar com o Uruguai. Coisas do futebol brasileiro. Está triste. Está feia a coisa. Lá vem o Santos. Aí o Léo. Botou na frente. Chega o André Luiz para fazer o corte. Está duro o Robert. Por lá o Rogério tenta bater. A bala bate no jogador Santista. E a lateral para o Corinthians do campo de defesa. Passamos aí dos três minutos. Vamos chegando a três e quarenta neste primeiro tempo. O zero a zero no Urumbi. O jogo começa quente. E a galera agitada. Alval só complementaram a versão do Uruguai. Ele disse que no jogo passado quatro jogadores do Santos não assinaram a súbula. E hoje ele quis dar o troco. É. Virou bagunça. Também tem tanta bagunça no futebol brasileiro. Aí vem o Santos de novo. Tem tanta bagunça no futebol brasileiro. Que mais uma, menos uma. Não vai fazer tanta diferença assim. Quero ver. Olha aqui. Afundar de vez. Aí eu quero ver quem será o responsável. Aí parte o Santos. Pra trás. Pablo Luciano faz o corte. Devolveu de cabeça o Paulo Almeida. Chegou rasgando em cima do Paulo Nunes. Chegou com o cotovelo na cabeça do Paulo Nunes. E o Paulo Nunes vai tomar satisfação com ele. Olha ali. Você viu ali que ele foi tomar satisfação com o Paulo Nunes. O jogador do Santos que não foi com ele. O Paulo Nunes está pendurado. Olha só. Deu um soco. Depois de vencido o lance da bola. O Paulo Almeida deu um soco. No Paulo Nunes. Aí você está vendo o Paulo Almeida. E realmente, Wright. Deu um soco no Paulo Nunes. É, ele deu um soco. Pegou depois da bola. Eu tinha observado na hora. O jogador número 26. E o Paulo Nunes foi tomar satisfação. É aquilo do clima que foi criado. Tem que tomar cuidado aí. A dupla de arbitragem. Ela vê o Santos de novo. Exatamente Paulo Almeida quem trabalha lá pela esquerda. Tio David mais atrás. Tentou contato com o Léo. Deu duro em cima dele o Rogério. E a dupla de arbitragem está deixando o jogo correr. Ricardinho. Rincon vai nele. Ele trabalha na duridade na perna esquerda. Robert fica no meio do caminho. Faz a inversão do lance. Nasce com o Kleber por aqui. Quem vem buscar no meio é André Luiz. Robert chega. André Luiz fica no chão. Giz manda seguir. Kleber tem o domínio. Toca na frente para Ricardinho. Paulo Nunes fica esperando o cruzamento. Rincon dá o combate. E aí ele é implacável nesse tipo de marcação. Rincon. E o Santos. Já vai tentar ligar o contra-ataque. Renato. Trabalha lá pela esquerda com o Léo. O Lídia se fecha ali atrás. Chega o Renato. Faz o toque. Robert tenta. Chega no Dodô. Sai bem da marcação do primeiro. Força no lance individual. E aí finalmente é marcada a falta. Quem marcou a falta foi o Salvo Espínola. Marcando esta falta aí em cima do Dodô. Tocaram realmente as pernas do Dodô. E o lance de falta favorece o time do Santos. O Galvão. A arbitragem está dando vantagem no início do jogo. Pesado. Com clima ruim. Não é a melhor tática. A melhor é você. Marca tudo. E depois quando o jogo estiver na mão. Você solta. Não é isso que eles estão fazendo. Vamos ver aí a formação da barreira. Você tem aquela marca ali virtual. Que a gente coloca ali marcando os 9 metros e 15. Você vê que a barreira está na posição correta. O Rincon rolou de lado. A bola batida pro gol. Toca na barreira. Tem a chance o Santos. Dodô. Tentou o toque. Fábio no seu. Escorregou. Furou. Caiu. Mas o Kleber fez o domínio. Aí Ricardinho. Pinta em cima do Rincon. Chega mais duro por ali. Em cima dele o Galvão. O Claudio Miro. Que saiu lá de trás. Pra cometer a falta. Bonitias parte então pela direita. Rogério. Léo sai no combate. Faz o toque pra Everton. Tenta a velocidade na linha de fundo. A bola saiu. Ficou curto pra ele. É apenas tiro de meta. Para o goleiro Fábio Costa do Santos. Hoje 6 da tarde. Logo depois do futebol portanto. Uma emocionante homenagem às mães do Brasil. No Domingão do Faustão. Aí Fábio Costa batendo pra frente. Tô perto ele tá lotado. O burro dele viu. Público é muito bom. Apesar do frio. O que tá tão frio assim né. Que legal se tá a temperatura gostosa. Aí Dodô. Russo. Trabalha com o David aqui pela direita. A bola saiu. O lateral é do Corinthians. Tem pressa o Corinthians. Cléber ficou sem ter com quem jogar. Ricardinho aparece. Vai voltar no Cléber. Prefiro girar pelo meio. Ficou difícil. Toca mais atrás para João Carlos. O Corinthians tenta sair pelo meio. Otacílio. Abertura na direita pra Rogério. Ninguém encosta pro Otacílio que vai aparecer. Se projeta a frente. Recebe. Sai da marcação. Faz a fita também em cima do Léo. Tento. Toque pra Paulo Nunes. Volta com o próprio Otacílio. Ricardinho. Aí Marcelinho. Toque por elevação na tentativa de Ricardinho. Lá atrás de qualquer maneira. Claudio Mira quem corta. O domínio do Santos é de Renato. Aí Dodô. A marcação fecha em cima dele. O André Luiz veio por baixo. Dodô caiu. Abriu os braços. Reclamou. E a arbitragem marcou a falta. E existiu realmente a falta ali. Lá vem o Santos lá pela esquerda. Lá atrás o Maurício gritou. Sai Rogério. Rogério foi pra cima do Léo. Melhor pro Léo. Botou pro meio pro Robert. Bateu pro gol. Tirou tinta da travisca. Passou em cima da toalha ali do Maurício. Campo molhado. O goleiro deixa uma toalhinha ali. Pra enxugar as luvas. Secar as luvas. Olha como a bola passou perto. Passou em cima da toalha ali do Maurício. O jogo começa bem em Casagrande. O Corinthians já chegou. O Santos chega. Menos de 10 e o jogo começa bem. Começa melhor do que na semana passada. Tá equilibrado. Os dois times saindo pro jogo. Querendo decidir né. O último jogo vai decidir a vaga da final. Tá bem aberto. E por enquanto tá tendo violência não. Campo pesado. Mas tá sendo jogado. Em Campinas parece que tem pênalti a favor da Ponte Preta. O artilheiro Washington. Tá posicionado pra cobrança. E nós estamos aqui com as imagens de Corinthians e Santos. O Washington bateu o pênalti. O Donizete goleiro do Botafogo fez a defesa. Você vai ver tudo isso no show do intervalo. E o Corinthians vai o ataque com o Marcelinho. Gira de um lado pro outro. Deu duro em cima dele. O Paulo Almeida que faz marcação implacável em cima do Marcelinho desde o primeiro jogo. Paulo Nunes no meio de dois. Fica difícil. Vai pro chão. Não é falta nele. Ele ficou esperando a presença dos jogadores do Santos. Exatamente pra provocar a falta. Aí você tá vendo sair ali do meio do bolo o Paulo Almeida. E aí o Paulo Nunes. Eles já se estranharam no princípio do jogo aqui. Ricardinho vai pra cobrança. Jogou pra área. Paulo Nunes tocou. O último toque foi de cabeça do jogador do Santos. Seria escanteio. Mas vamos ver o que a metragem tá marcando ali. Ou ele marca uma falta, alguma irregularidade. Porque o último toque foi do jogador do Santos. Mas a bola fica pra cobrança lá na linha de tiro de meta. Você quer ver? Olha só. Paulo Nunes toca. Olha lá. Pegou na cabeça do Lincoln. Ou ele dá falta ou dá escanteio. Deu tiro de meta. Errou, Wright. Errou. Tirei que marcar escanteio. E ficou olhando uma discussão que havia dentro da área. E perdeu o lance. Já já lá vamos mostrar pra você. O pênalti que o Washington bateu e que o goleiro Dorizete pegou para o Botafogo de Ribeirão Preto. Assim que a bola parar aqui no Morumbi porque o jogo não para. Começou a mil por hora aqui. O clássico Santos e Corinthians. Vamos com onze minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Sempre lembrando que o empate classifica o Santos. Aí Rogério. Tentativa de tabela e se deu bem Rogério. Cruzamento no meio pra Everton. A bola foi muito forte. Marcelinho vem do outro lado. Botou pra correr ele aí de fundo. Escorregou. Marcelinho foi pro chão. É tiro de meta. Vamos lá ver o pênalti a favor da Ponte Preta. E a defesa do goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto. Ó. Você vê o pênalti ali. O Chicão derrubando. Macedo Washington batendo. E o goleiro não só pegou como ficou com ela. Caiu e abraçou. Aí voltamos ao vivo aqui no Morumbi. Abel Costa. A sobra do Renato. A abertura pela direita com o Russo. Aí vai trabalhando o time do Santos. Renato. Através Russo. Encosta por ali Dodô. O Russo trabalha. O Kleber dá duro. E abre trás e acaba marcando a falta. Do jogador do Corinthians. O lateral esquerdo do Corinthians. Em cima. O lateral direito do time do Santos. Tudo isso aos 12 minutos deste primeiro tempo. 0 a 0 é o placar. 0 a 0 segue também o jogo em Campinas. Ponte Preta. E Botafogo de Ribeirão Preto. Próximo domingo. Começa a decisão do Campeonato Paulista. Rincon arriscou. Bateu em cima de Ricardinho. Aí Rogério. Tá vendo o retorno de Rincon. Já vai voltar pra marcação lá no meio campo. Ele que durante a semana depois de um treino. Chamou todo o time do Santos. Conversou ele falando. 40 minutos. Pedindo a classificação pra final. Olha. Pegaram ali. O Marcelinho. Vieram no carrinho por baixo. Pegaram. A arbitragem foi lá. Não mostrou o cartão. Os jogadores do Corinthians estão exigindo. Foi o Paulo Almeida. Estão exigindo o cartão do Paulo Almeida. Que já deu um soco no Paulo Nunes. Agora dá um carrinho por trás em cima do Marcelinho. O Atos que não ouve nada. O Marcelinho tá desesperado. O juiz que não aconteceu nada. Seria bom a gente pudesse rever aqui pro Heitz falar alguma coisa. Eu digo a você. Ouve. Aí tem lá. Ele vai. Ele toca a bola. O jogador já vai com. Olha lá. Ele já vai. No projeção. E deu uma escorregada. E aí fez falta. É. Ele faz a falta. Agora. Porque a gente não vai dizer foi na bola ou não foi na bola. Não importa. Como ele já havia dado. Já havia colocado a mão com violência na cabeça do Paulo Nunes. É uma entrada que o árbitro poderia interpretar como intencional. Mas o árbitro tava em cima. Tava tranquilo. E o jogador escorregou. E agora é a vez do jogador do Corinthians pegar ali o jogador do Santos. Pegar o David. Olha só. Olha como chegou rasgando por lá. O João Carlos. É. A coisa tá complicada. A arbitragem vai ter que tomar conta do jogo. Que a coisa tá muito complicada. O Washington se recupera lá. Depois de ter perdido o pênalti. Ele mesmo faz o gol. Décimo quinto gol dele no campeonato. Um para a Ponte Preta. Zero para o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu ia falar isso em cima do pênalti. Ele bateu vários pênaltis durante o campeonato. Sempre fez. Bateu um pênalti numa semifinal. Precisando vencer. A perna começa a pesar. Quer dizer. É mais fácil de fazer com a bola rolando que o pênalti. O Santos. É. 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 Que a dupla de arbitragem vai ter que tomar conta de forma dura do jogo, hein. Lá vem o Santos. Tentativa. Enfiada de bola pro Dodô. O Dante trabalhava por ali. A bola foi pela linha de fundo. Aí apenas tiro de meta pro time do Corinthians. A gente sempre deixa na internet uma pergunta. Quem vai ganhar o jogo? Ganha Corinthians? Ganha Santos? Dá empate? Qual será o resultado do jogo? Vamos ver já os amigos que estão curtindo a transmissão e viajando também. Navegando na internet. 45%. 108%. Empate. 47% do Corinthians. Super equilibrado. O palpite do amigo que tá acompanhando o jogo na transmissão da Globo e também. Indo lá dar o seu passeio na internet. Aí o Kleber. Aí tentar a linha de fundo. Abre o espaço. Tira o cruzamento. Antes que a bola chegasse a Marcelinho. Paulo Almeida mete a cabeça, mete pela linha de fundo. Cede o escanteio. Aí a repetição do lance pra você. Ele tá chegando bem nos fluxos do campo, casa. É pra isso que saiu jogando o André, que dá mais qualidade no passe. E o Kleber pela esquerda e o Rogério na direita. Os dois apoiam. Tem boa técnica e bom cruzamento. Marcelinho vai pra cobrança. Bate curtinha. Everton volta no Marcelo. Tem Ricardinho atrás. Ricardinho vai ter o André Luiz que bate bem pro gol. O próprio Ricardinho. Tentou a enfiada de bola. Renato chega pra fazer o corte. E aí descola o lançamento na frente pra David. Se atrapalhou a bola. Saiu lateral para o Corinthians. 0 a 0 do Morumbi. 1 a 0 em Campinas. Washington. 1 a 0 pra Ponte Preta. Já já o gol pra você. Aí Marcelinho. Já vamos chegar aos 16 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0 do Morumbi. A alta em cima do Paulo Nunes. O Galvan saiu atropelando. E por trás atingiu o Paulo Nunes. Também não foi essas coisas não. É, o Paulo Nunes deu uma valorizada. Hoje a falta, mas não com a gravidade que ele quis fantasiar. Aí o Paulo Nunes. O André já fez a cobrança. Otacílio recebe. Faz o toque pro Marcelinho. Kleber parte aqui na esquerda. Ele descola um ótimo lançamento na direita pra Rogério. Lá vem cruzamento no meio do caminho. Galvan. Bom zagueiro argentino fez o corte. Paulo Nunes. Tenta proteger. Toca de lado o Renato. Léo ergue a perna. Projetou a cabeça à frente do jogador do Clube. Ficou pedindo a jogada perigosa. O Leblanc que não houve nada. Não era nem o Leblanc. Tentou do Clube. Ele salve. E olha a chance do Santos. Robert bobeira do Corinthians. Partiu. Robert foi pro chão. É a ponta marca do pênalti. É pênalti a favor do Santos. Na bobeira do time do Corinthians. Robert partiu. Até não é nem característica dele. Mas pegou. Partiu na velocidade. O Robert foi pro chão. João Carlos chegou atropelando em cima do lance. O Alfredo Leblanc marca a falta. Você vê lá. Chegavam por lá. O João Carlos. E quem chegou empurrando foi o Otacílio. Quem chegou empurrando foi o Otacílio. Olha. João Carlos chega. Mas quem empurra ali por trás é o Otacílio. É. Foi a observação que eu vi na hora do momento. Do... 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 O Atlético veio correndo por fora. E pegou a jogada lateralmente. Legal. Perfeito. Pênalti a favor do Santos. Vamos pra 18 minutos no primeiro tempo. O Santos já tem a vantagem do empate. E pode até sair a frente no placar. Dodô contra Maurício. Essa é a parada daqui a pouco aqui do Morumbi. Aos 18 minutos do primeiro tempo. Pênalti de Otacílio em cima de Robert. André Luiz e Rincon estão se empurrando por ali. O jogo vai ser muito confuso. Vai ter muita confusão nesse jogo. Não tenha dúvida nenhuma. Olha só como chega também por lá. O Otacílio. O Rincon está por ali. Eu não sei porque se empurra e empurra tanto que todo mundo tem que ficar fora da área e fora da meia lua. Assim determina a regra. Já tivemos cartão amarelo ali pra alguém. Rincon e Otacílio. Rincon que está pendurado. É a catimba. É a velha catimba. O sujeito acho que leva alguma vantagem. Da mesma maneira que ele pode tirar a tranquilidade do adversário. No caso o Rincon que estava querendo entrar na área. Também tira do time do jogador que vai cobrar. Eu não gosto. Eu acho que isso não é legal. Você vê a expressão de angústia ali. Do Russo com as duas mãos junto ao Russo. Como que fazendo ali uma oração. O Dodô vai pra cobrança. Ele e o Maurício. Parou e empurra e empurra. Dodô de um lado. Maurício de outro. Autoriza o atro. Partiu. Pé direito. Bateu na trave. Olha o Robert. Bateu pro gol. Maurício faz a defesa. Veio com muita ginga pra bola. O Dodô meteu na trave. Na sequência do lance. O Robert finalizou. E o Maurício fez a defesa. Fica quieta a torcida do Santos. Cresce a torcida do Corinthians. E pode até crescer o Corinthians no jogo. Isso normalmente acontece logo depois de um pênalti desperdiçado por causa grande. É. É uma semifinal. Duas equipes grandes. Não pode desperdiçar. Eu acho que você pode perder um pênalti. Mas desperdiçou. A equipe adversária cresce. Vai pra cima. E vai tentar chegar à vitória. Você viu a imagem do Luxemburgo. Desesperado. Pedindo calma. A instrução que ele deve. Ele só balança os bases. Pede calma. 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 Ele tem que pedir calma. Porque dá uma euforia muito grande. Nesse momento a equipe do Corinthians quer ir pra cima. Que nem louco. Não. Tem que voltar ao jogo normal. Para e vamos jogar o jogo. E o Santos. O que é que tem que fazer? O Santos tem que continuar jogando como está Galvão. O jogo está bem jogado. O time do Santos está muito bem. Está marcando bem. Está saindo pro jogo. Só que um pênalti faz uma diferença muito grande numa semifinal. Isso é de um clássico aqui né. Como é o Corinthians Santos. 0 a 0. Passamos dos 20 minutos. Estamos devendo o gol do Washington. Só que o jogo aqui não para. Aí Ricardinho. Botou na frente. Falta em cima dele. Assim que a bola sair. Com o tiro de meta nós vamos mostrar lá. O gol do Washington. A fonte preta 1 a 0. Você está vendo aí o Eugenio. Meio desanimado. Estava muito eufórico. Vibrou ali na marcação do pênalti. Só que o Dodô bateu o pênalti na trave. E a torcida do Corinthians então não para. Canta no Morumbi. O Timão vai ao ataque. Rogério. André Luiz falha ali pelo meio. Robert. Que fase excepcional está o Robert. Aí trabalhou com o Léo. Também bom jogador do Santos. A marcação chega em cima. Chega rasgando de qualquer maneira. O Paulo Almeida. E o lateral é do Corinthians. Vamos ver o gol do Washington. Vamos a Campinas. Vamos ver lá. Aí o lançamento para a área. O toque de cabeça. E ele fechou lá por trás do goleiro. Apenas para fazer o toque. E por enquanto. Esse gol vai classificando a Ponte Preta. Agora. A final seria Ponte Preta e Corinthians. Portanto e Santos perdão. Com a vitória da Ponte Preta lá. E o empate do Santos aqui. Corinthians vai ao ataque. Eberton tenta a linha de fundo. Foi para o chão. É pênalti. É pênalti. Agora a favor do Corinthians. Paulo Nunes se abraça ali com o Eberton. Ele partiu. Foi junto a linha de fundo. E dessa vez não foi o Alfredo Leblen. Foi o Salvo Espínola quem marcou. Olha só como ele passou. E aí Wright. Pênalti ou não? Pênalti claríssimo. Indiscutível lá nesse momento. A bola é deixada. O jogador Eberton é tocado. Bem marcado. E o Salvo Espínola. Na mesma galá. Vamos acompanhar. Ele toca a bola. E no momento em que o jogador do Santos tenta. Não consegue. Derruba. Pênalti bem marcado. E o árbitro do lado. Perfeita a marcação. Aí a vibração agora do banco de reservas do Corinthians. O técnico de Vanderlei Luxemburgo pula muito ali. Aos 18 minutos o Santos teve a cobrança de um pênalti. O Dodô bateu na trave. Agora a vez é do Corinthians. Olha quem você está vendo aí. Sabe quem é? É Dona Cida. É a mãe do Everton. Está lá no camarote da Globo. Aliás, Dona Cida está lá. Dona Roseri, mãe do Ricardinho. A Dona Nara, mãe do Caio. A Mônica, mulher do Fábio Costa. São convidadas nossas. Estão lá. Daqui a pouco o Luciano de Miqueli vai conversar com elas. O pênalti em cima do Everton. A Dona Nara gostou. E aí está o Fábio Costa. Concentrando. Deu as costas ali. Para o Marcelinho. O Dodô meteu na trave. A parada agora de Marcelinho contra o Fábio Costa. O David foi ali. Falou alguma coisa no ouvido do Marcelinho. Muita catimba. Um jogo que dava pinta realmente. Seria catimbado. Começa com muita confusão. Já fez 45 gols de pênaltis pelo Corinthians o Marcelinho. Há cinco minutos atrás o Dodô bateu um pênalti. Bateu na trave esquerda. O Santos desperdiçou assim a chance de sair à frente. Agora é Marcelinho quem vai para a cobrança. A parada é dele com o Fábio Costa. O Fábio fica reclamando da arbitragem. De que a bola não está na posição correta. Tem gente rezando aí. Que não quer nem ver. Aí Marcelinho para a cobrança. Marcelinho contra o Fábio Costa. Autoriza o atro. Partiu Marcelinho. Marcelinho na perna direita. Bateu na trave. Na trave para lá. Na trave para cá. Na trave esquerda. Na trave esquerda no gol do Corinthians. Na trave direita no gol do Santos. Olha lá. Na trave. Marcelinho bateu para esse replay do pênalti do Dodô. Agora é a vez da torcida do Santos vibrar. Fica quieta a torcida do Corinthians. Vai se criando um clima terrível. Nessa decisão. De Santos e Corinthians aqui no Morumbi. Você viu lá né. Você viu a Dona Nara. A mãe do Caeta vibrou. A mãe jogadora do Santos gostada. Do pênalti. Você viu lá a Mônica. Esposa do Fábio Costa. Como vibrou. Como se agitou. Calvão. Falei do Washington. Que pesa para bater. Você viu que o Dodô foi. Pesou. Foi o Marcelinho. Pesou. Bater pênalti. E uma decisão como essa. Ou de campeonato. Uma semifinal. Não é para qualquer um. Não é que eles são qualquer um não. Pesa a perna para qualquer um. Aí você está vendo o Fábio Costa. O Ricom vai para a cobrança. Lá atrás se vira. O time do Corinthians faz o corte. Marcelinho parte. Descola o lançamento para Paulo Nunes. Paulo Nunes tenta brigar lá pela direita. Leva a vantagem. Paralisa a marca. Falta Globo. A gente se vê por aqui. Guaraná Antarctica. Batata pede. Tudo pede Guaraná Antarctica. Aí tem falta o time do Santos. Haja coração amigo. 25 minutos do primeiro tempo. Um pênalti para cada lado. Bola na trave. Nas duas cobranças. Está tudo igual aqui no Murubi. Igual favorece o time do Santos. Por enquanto a final é ponte preta e Santos. Mas tem muito jogo aqui. Também tem muito jogo em Campinas. André Luiz. Toca para Marcelinho. Faz abertura para Rogério. Lá vem o Corinthians. Vem bola na área. Cruzamento. Subiu. Cláudio Miro tirou de cabeça. Léo complementa. Quem domina atrás para o Corinthians é Otacílio. Aí trabalha com o Rogério. Ricardinho. Para Rogério. André Luiz. Gira bem. Gira bem. Habilidoso. Arrisca. De muito longe. Fábio Costa faz a defesa. Sai de baixo. Porque a família mais pirada do Arouche vai aprontar todas no Dia das Mães. Hoje depois do Fantástico. Vou falar em Fantástico. E perdido. Logo na abertura do Fantástico. Uma reportagem especial. Reportagem investigativa. Que vai tratar da máfia do tráfico de órgãos. Do mundo inteiro. Tem gente em todos os segmentos. Tem médicos. Tem religiosos. Coisa inacreditável. Envolvida. Nessa. Nessa máfia de tráfico de órgãos. Onde um rim chega a ser vendido por mais de 2 milhões de reais. É uma coisa impressionante. Você vai ver logo na abertura do Fantástico. Aí vem o Santos. David. Tabelou nas pernas do Otacílio. Lá atrás fez um corte em Fábio Luciano. Paulo Nunes dominou. Parte com a bola dominada. Tem Ricardinho. Toca para Ricardinho. Marcelinho fica pedindo ali do lado. Ele prefere esperar a chegada de Rogério. Fica preso na marcação. Toca de novo para Marcelinho. Sempre lá o Paulo Almeida em cima do Marcelinho. Agora o Léo toma conta do Rogério. Gira para frente. A bola toca do Léo. O lateral é do Santos. Globo. A gente se vê por aqui. Topper. Para você jogar o futebol dos seus sonhos. O Lymeiro, Florestan. Você viu lá o Luxemburgo. Falando ali no rádio conversar com o assistente com auxiliar. Deve estar posicionado aqui por cima. O Heron Ferreira. O Heron Ferreira. E a ponte vai abrindo Vai quase que garantindo Classificação Faz 2 a 0 o ponte, o Washington de novo Sempre ele, ele perde pênalti, ele faz os gols Paulo Nunes botou na frente Lá vem o Kleber por baixo, chega bem pra fazer o corte Galvão, mete a bola pela linha de fundo É escanteio pro time do Corinthians Chegou bem, chegou limpo na bola Pra fazer o corte, já já a gente vai mostrar O segundo gol da ponte, o segundo gol do Washington Aqui Marcelinho vai pra cobrança Tem bola na área do Santos Só apenas 4 do Corinthians por ali Olha o cruzamento, subiu o Fábio, deu um tapa na bola A sobra do Everton, olha a repetição E como viajou legal O Fábio, o Everton tenta o lance Fica no chão, o juiz dá apenas Tiro de meta para o time do Santos 28 minutos, jogo bom Casaglet Jogo bom, disputado, equilibrado Mais igual do que está acontecendo É até impossível, um perco pra cada lado Uma bola na cara pra cada lado Duas bolas perdidas, né Então tá super igual, super igual Hoje dá o que? Da Santos, né? Super igual da Santos Olha que tem aí Pelo menos uns 17 minutos 18 minutos ainda nesse primeiro tempo E mais todo o segundo tempo Tem muita emoção reservada pra você Que tá curtindo Acompanhando a Globo Todas as emoções De Santos e Corinthians no Morumbi E acompanhando também o que vai acontecendo Em Campinas Por enquanto, um 2 para a Ponte Preta 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto O Galvão tem um detalhe também Que é o seguinte O arbitragem deixou o jogo correr Inicialmente, perigosamente E os jogadores agora estão se respeitando Então o jogo ficou fácil pra eles Os jogadores se acalmaram, né? Exatamente Que nervosismo do início da decisão Perfeito, boa colocação Aí vem Marcelinho Linha de fundo Trabalha bem Tocou pra trás Tocou curto Por lá pelo meio do caminho Chegou o Galvão pra fazer o corte Ele sai jogando com o Léo Rogério vai tentar dar o combate Em cima do Léo Léo habilidoso na perna esquerda E joga em alta velocidade No meio pra Dodô Faz a movimentação pra Renato O David abriu aqui pela direita A Rússia tá mais aberto ainda Junto ao lateral do campo Aí o David A enfiada de bola pra Dodô João Carlos chega com ele Faz o toque Ela vai pela linha de fundo É escanteio para o Santos Às 6 da tarde Tem Fausto Silva No Domingão do Faustão E hoje é dia das mães Então Todos vamos acompanhar Uma emocionante homenagem Às mães do Brasil Às 6 da tarde No Domingão do Faustão Santos tem a cobrança No escanteio com o Renato Aqui pela direita Jogou pra área Se segura lá pelo meio O time do Corinthians Fábio Luciano toca de cabeça A bola corre demais Chega Rincon Tem Fábio Luciano de novo Trabalha bem Evita a saída de bola Faz boa jogada Toca pra Ricardinho Lá veio o Rincon pra atropelar o Ricardinho ali Lançamento pra Marcelinho Toque de cabeça Pra Everton O ataque do Corinthians É feito de jogadores pequeninos E ligeiros Tanto pesado Pode complicar um pouco pra eles Mas o Everton partiu Tocou pra Marcelinho De calcanhar pro Everton Bateu pra fora E o Everton parte Pra cima da metragem Que iria o escanteio Que toque do Marcelinho Último toque foi do Everton O Galvão chutou a bola A bola bateu na perna do Everton Não chegou nem a ser o Everton Quem chutou Veja só O Galvão chega pra cortar Na tabela rápida Velocíssimos os dois Everton e Marcelinho Marcelinho tentou O toque de calcanhar O Galvão esperto Chegou por ali E a responsabilidade do Everton É muito grande A mãe dele é a dona Cida Que a gente mostrou aí Pediu simplesmente Dois gols de presente Do dia das mães Dois logo Mas também abusou Pro dia das mães só né Pois é Muita responsabilidade pro menino Pediu do ano que vem Também logo de uma vez Vamos lá ver o gol do Washington Vamos ver o segundo gol Da ponte preta Vamos ver A jogada pela linha de fundo Cruzamento Chega, domina Tira, gira e bate Sabe fazer gols Aí o Corinthians dominando ali pelo meio Não que a dona Cida Não mereça Do filho dois gols As mães merecem tudo Deve merecer até mais Todos nós temos obrigação Para com todas Para com a nossa mãe Todos têm obrigação Para com todas as mães Mas dois gols No clássico desse É complicado É que quem tem que fazer Que pesa né Aí partiu o Kleber Bota pra frente Lá atrás Galvão faz o corte Aí o Luciano Rogério parte pela direita Arriscou Bateu pro gol No meio do caminho Cláudio Amiro fez o corte Insiste Rogério Por baixo Chega no lance O Léo chega cometendo a falta O Rogério fica no chão O Salvio marcou por ali A falta Veja só Eu não consigo entender Como é que alguém pode não gostar Dessa história de dois atos Então Não sei nem se o Rath Vai dizer que também não gosta Eu gosto Ah bom Porque tem sempre um dos dois Tá sempre junto no lance É fundamental O grande erro Depois eu explico Esse negócio da arbitragem Agora Era uma falta de cartão amarelo Você é da comissão Da arbitragem da FIFA Vai lá e fala com os caras É a sua obrigação Vem bola na área do Santos Aí a bola tocada Marcelinho arriscou Furou Insistiu João Carlos ficou olhando A bola passou Primeiro o Marcelinho Depois o Everton E o João Carlos ficou travado Ali no chão E a bola passando por ele Aí o André Luiz Marcelinho toca de cabeça Everton tenta a devolução Santos recupera a posse de bola Aí vem Robert Ele e David O lançamento é pra Dodô Saiu do gol Maurício pra fazer a defesa Saiu errado Deu de graça pro Robert Robert no meio de três É falta nele O Kleber comete a falta Ele quis bater a falta Quando a Luiz puxou As pernas do Robert Esperta o Robert Toca da direita com o Russo Lá vai ele pra cima Da marcação de Kleber David na área Dodô também Olha o cruzamento É bom Toca de cabeça Gol É do Santos Renato número 7 Aos 33 e 40 Deste primeiro tempo Jogada de Russo Cruzamento Deu bobeira A defesa do Corinthians Subiu livre Renato Meteu a cabeça Não deu pro Maurício Renato saiu pro abraço Um para o Santos Zero para o Corinthians 34 agora no primeiro tempo Vantagem importantíssima Do time do Santos Casa Grande O Santos que tem um empate A seu favor Sai 1 a 0 E obriga o Corinthians A virar o jogo Se quiser chegar a final Vantagem importante Grande jogada do Russo Bom lateral Nessas todas as chances Que estão dando Para a seleção brasileira Na lateral Já que não estão Mais convocando o Cafu O Russo poderia ter Até uma chance De um teste Bom jogador Aí vem o Corinthians Parte pra cima André Luiz Faz o toque Pra Marcelinho Arriscou Bateu na trave Gol É do Corinthians O Marcelinho Número 7 Bate numa trave Caprichosamente bate na outra Vai devagarinho Pro fundo do gol Do Fábio Costa Aí a repetição Marcelinho pega Não deu pro goleiro Toca numa trave Toca na outra Marcelinho grita Sai pro abraço Fica tudo igual Outra vez no Murumbi Que jogo amigo Haja coração Prepare o seu coração Que o bicho vai pegar aqui Até o final Um para o Santos Um para o Corinthians Tá tudo igual de novo Resultado ainda Favorece o time do Santos Tem todo o jogo pela frente As emoções são fortes E prometem continuar Aqui no Murumbi O poder de reação Da equipe do Corinthians É muito forte É uma boa equipe Igual do Santos O Santos tá fazendo Uma grande partida Na marcação Tá acreditando Mas o poder de reação Que a equipe do Corinthians Teve agora Tomar o gol Já sair pro empate É uma coisa importante Pra uma equipe Aí Marcelinho Saiu da bola O Marcelinho Que praticamente Ficou sumido em campo No primeiro jogo Tá jogando muito hoje Tá jogando bem Tá jogando bem O Marcelinho Torcida do Corinthians Grita do Santos Responde do trote Que tava no embalo Do grito do gol ainda Lá vem cobrança Bola pra área Bola passa Vai pela linha de fundo Apenas tiro de meta Globo A gente se vê por aqui Antártica Cerveja é Antártica Você tá vendo aí o Dodô A eficiência do Rincón Ele fechar o espaço A marcação O jogador Começou como atacante Quando começou No futebol colombiano Aí ele foi baixando Ligação ofensiva Volante Volante Aqui atrás E a capacidade Que ele tem de marcar Impressionante Aí o Marcelinho Tem que fazer nada Ficou no corpo dele O Galvão Cometeu a falta em cima Do Marcelinho Malandro Marcelinho E o Rincón Dá uma dura No argentino O zagueiro do sonho O colombiano Dá uma dura No argentino Deve ter dito Você não foi malandro Nessa Embarcou na do Marcelinho Passamos aí Dos 37 Vamos pra 38 minutos Tudo igual Por enquanto No Morumbi Um para o Santos Um para o Corinthians Renato Para o Santos Marcelinho Para o Corinthians Em Campinas Dois para a Ponte Preta Zero para o Botafogo São as semifinais Do Campeonato Paulista Aí Marcelinho Na cobrança Bateu Fechado O Rincón Lá atrás Tira mais uma Esputa de bola Ali pelo meio Chega o Otacílio O Robert Dá a dura em cima dele O Otacílio caiu E chuta o Robert Podia tomar um cartão amarelo Também o jogador De Corinthians Porque chutou Depois da falta marcada Chutou o Robert E o Wright Chutou na cara Do Salvo Espílula E ele não fez Absolutamente nada Dois cartões Foram poupados nesse jogo Por entradas desleais É porque tem aquela história Tem 10 pendurados De cada lado Aí o juiz começa A segurar o cartão Se não tivesse pendurado Garanta que nós já tínhamos 3 cartões Para cada lado Pelo menos Mas se ele for olhar Para esse lado Ele vai acabar Perde o controle do jogo Porque por enquanto Um está com medo do outro Aquele negócio O Casagrande sabe bem O que é Tomou uma pancada E deu o troco Aí o cara para E é o que está acontecendo aqui Você sabe como é isso Casagrande? Como é que é essa história? Não, é Jogando esse tipo de jogo O juiz deixando Dando liberdade Chega também E vai se equilibrando Vai se respeitando E no campo Quem conseguiu O equilíbrio emocional No jogo Eu acho que foram os jogadores Começou a respeitar um o outro Aí o Rogério E escolhe o lançamento Para frente Lá atrás a cobertura Para a saída do Fábio Não deu tempo Para que ele chegasse Galvão então gira Para a esquerda Na defesa do Santos Paulo Nunes briga pela bola Se esforça Paulo Nunes Mete pela linha de fundo E aí o lateral É para o time do Santos Globo A gente se vê por aqui Embratão Via Embratão Se o dinheiro Fala mais O lateral é do time do Santos Paulo Nunes Fica por ali na marcação João Carlos Escola de cabeça Mete pela linha De lado De novo O juiz já tinha Paralisado O lance Porque o Paulo Nunes Chegou deixando a perna Em cima do jogador do Santos Paulo Nunes Paulo Nunes que já anunciou Que não tem condições De jogar 90 minutos Quer dizer Já tem uma mudança Quase que pré-anunciada A entrada do Gil E ligado ao Paulo Nunes No segundo tempo Ele está bem no jogo Se mexendo Participando Está bem Está fazendo parte Daquilo no pensamento Do Vanderlei mesmo Colocar o Paulo Nunes Apostando a experiência Dele no primeiro tempo No segundo Quando os jogadores Estão mais cansados Incluiu para colocar a velocidade Eu acho que a intenção Do Vanderlei é essa E aí a falta Cometida ali no meio A marcação do Otacílio Ele chega cometendo a falta A falta favorece o Santos Rincón tem pressa na cobrança Trabalha com o Russo Aqui pela direita Ele vai para cima Da marcação de Kleber Aí dá duro por baixo O Kleber Russo Protege bem a bola Fica no chão Pediu a falta A vitória A gente diz que não Corinthians tenta ligar O contra-ataque Ricardinho Faz o passe mal feito Para o Everton Galvantoma Claudio Miro bate para frente Russo toca de cabeça A bola ainda é corintiana Agora com o Marcelinho E gerou o Robert por trás Deu a rasteira por trás ali Em cima do Marcelinho Marcada a falta E de imediato Recebeu o cartão amarelo Outro jogador que estava Aventurado É um cartão amarelo Para o Robert Isso quer dizer Que se o Santos For ele o finalista Arrincou E o Robert Estariam fora No primeiro jogo Da decisão No Corinthians O Otacínio Tomou o cartão amarelo E o cartão amarelo Saiu barato Que é uma entrada Extremamente violenta O microfone Está até aberto aqui Saiu Aí veio o Corinthians André Tentou cruzamento O corte é feito É o Rape Com tantos anos De experiência ali Como o Atos Sente Do jeito que o jogador Vem que a jogada Vai ser violenta Por isso ele se manifestou Aqui Aí Fábio Luciano Mas o toque Para Rogério Marcelinho Pede para ficar Com a bola Domina Marcelinho Arrisca Bate cruzado No meio o Galvão Quem faz o corte Ninguém do Corinthians Nem do Santos Parte o Léo Olha a velocidade Do Léo Olha a velocidade Do Léo Aí João Carlos Chegou antes dele Só que o João Carlos Tinha 5 metros Para correr Ele tinha 55 Galvão pendurados No Corinthians João Carlos Kleber Marcelinho Paulo Nunes E Everton São 5 em campo João Carlos Kleber Marcelinho Paulo Nunes E Everton Todos que estão em campo Marcelinho Paulo Nunes E Everton Tá certo César vai dizer já já Os pendurados No time do Santos Isso é muito importante Nessa altura Valendo vaga Para os dois Aí o Santos Aí o Santos vem tocando Robert Abeluchano Chegou por baixo Renato recuperou David tocou Russo apareceu Bom jogador Abre espaço de novo Nasceu com ele O gol do Santos Ele vai para a tentativa Ele vai para a tentativa de finta Tomou A trombada Ficou no chão Falta de André Luiz Em cima do lance Marcou o ato Salve o Spínola A entrada ali Do André Luiz Em cima do Russo E a cobrança da falta Favorece ao time do Santos Já já o show Do intervalo Para você Nós vamos ter Os gols de Campinas Os melhores momentos Aqui De Santos e Corinthians Aí o Robert Vem para a cobrança Jogou para a área Subiu Para fazer o corte De cabeça André Luiz Meteu para fora Escanteio Nós vamos conversar Com as mães Que estão lá No camarote da Globo Pelo sinal Do Lerner ali Vai dar dois minutos Já crescem Vamos ter nos 43 Então vamos até 47 Era o cruzamento Bola para a área E outra vez O André Luiz Fez o corte A primeira ele meteu Pela linha de fundo Agora ele meteu Pela linha de lado Aí o Robert O toque para Renato Homem do gol do Santos Marcelinho tenta Jogar de cima do Rincón Rincón bota o corpo Ali muito mais Ligueiredo E tamanho de corpo Do Marcelinho Marcelinho chegou Doutron Vada nele O Gil marcou a falta Vamos já para 44 Você está vendo o Geninho aí Jogo É teste para cardíaco Pênalti para um lado Pênalti para o outro Bola na trave de um lado Bola na trave do outro Dois gols saindo Um espaço Intervalo de um minuto Está tudo igual Aqui no Morumbi Um a um Mas essa igualdade Favorece O time do Santos Que joga com o direito Do empate O Corinthians Ao Corinthians Só vitória interessa Em relação aos jogadores Pendurados No time do Santos Vamos ver esse ataque Do Corinthians Primeiro aí Everton partiu Para cima da marcação De Galvan Faz o cruzamento Chega por baixo O Paulo Almeida Para fazer o corte No bate Rebate Recupera a posse de bola O time do Corinthians Aí Marcelinho Ele vem buscar aqui Pelo meio O trabalho de André Luiz Vai bater para o gol Tentou o espaço Bateu de perna esquerda Fábio cai Para evitar o escanteio Globo A gente se vê por aqui Banco Itaú Sua vida Fica mais simples No Itaú Aí o corte Lá pelo meio Diga lá César Augusto Além de Rimpon e Robert Fábio Costa Russo Claudio Amiro Renato E David Que estão em campo É quase um time inteiro Esses são os jogadores Que tem um cartão amarelo No campeonato Aulista com dois Já uma suspensão Aquele que passar Para a grande final O Santos e o Corinthians Podem ter problema No primeiro jogo Se for o Santos Por exemplo Dois já estariam fora Rimpon e Robert E que dois Os dois craques do time Será que a Federação Paulista Poderia fazer Como a FIFA faz Normalmente Quando chega Na rodada final Tira zero o cartão Não Porque joga essa reunião Ele chegar à conclusão Que não tinha que ser feito isso Perfeito E eu acho Que não tem que ser feito Também não O Raio Eu acho Que o campeonato Está correndo O pessoal está pendurado E vai jogar Olha o Everton Partindo na velocidade Faz a fita Esperando alguém aparecer Tocou para Ricardinho E ele ia fazer Um toque para o Marcelinho Espertíssimo O Rimpon chegou por baixo Para cortar Vamos já Para 46 minutos O árbitro prometeu O jogo Até 47 Já já Vamos com um show No intervalo Muita coisa Para você Aí Dodô Tocadilado Para Renato Abertura Aí sai tocando O time do Corinthians Rogério recebe A enfiada do meio Para Everton A marcação Chega em cima dele Chega cometendo Falta dupla de arbitragem E marca a falta Quem marcou essa Foi Alfredo Lebling Termina o primeiro tempo No Moisés No Carelli Em Campinas Dois para a ponte Zero para o Botafogo Vai encaminhando a ponte Botafogo tem que chegar O empate Aí Kleber Cruzamento Bola para a área Paulo Nunes Tenta Marcelinho domina Tenta bater para o gol A sobra corintena Capulão João Carlos Atrapalhado Vem Rogério de trás Bate Bate mal Bate em cima De Rincón Como domina André Luiz 47 e 10 Ele prometeu Os gols Até os 47 47 e 10 Apto final No primeiro tempo Um para o Santos Um para o Corinthians Prepare o seu coração Para o segundo tempo Por enquanto Vai dando o Santos Porque o empate Favorece o time do Santos Nós fazemos As mães dos jogadores A mulher Do Fábio Costa Mãe Filho Do Fábio Costa As mães de todo o Brasil Vai rolar a bola No segundo tempo Autoriza A arbitragem Rola a bola no Morumbi Recomeça o jogo 45 minutos Para decidir Quem vai a final Do campeonato Paulista Aqui 1 a 1 Santos e Corinthians Resultado Que favorece O time do Santos Em Campinas 2 para a Ponte Preta 4 marca a falta A entrada de Russo É cobrança Para o time do Corinthians Você está vendo aí O Russo Vem bola na área Fábio Luciano Por lá Também João Carlos Lá vem cobrança Mergulhou ali E aí quando o Xemburgo Ele diz assim O Paulo Nunes está muito bem Me diz que aguenta Mais uns 10, 15 minutos Foi o que o Xemburgo me respondeu Continua Garou E a temperatura Vai baixando Antes Estava aqui no placar Eu estou no 15 graus Não aparece mais Mas já deve ter baixado 2, 3 graus Aí baixou Sem dúvida nenhuma Olha o lançamento Para a área Sobe lá atrás Jogador do Corinthians André Luiz Para fazer o corte de cabeça Embora na área de novo Rogério sobe Escola de cabeça Chega Paulo Nunes Faz abertura Aqui na direita Para Rogério Parte Rogério Descola o lançamento Na frente Everton na velocidade Que é como ele gosta A marcação também É de um jogador Muito veloz Que é o Léo Chega por baixo Chega batendo bem na bola Metendo pela linha de fundo É escanteio Que favorece o time do Corinthians O Botafogo fez o gol Lá o César Você viu né Já apareceu aí na tela Com isso a Ponte Preta 2, 1 Botafogo Ainda vai dando Ponte Preta Mas se o Botafogo Chegar o empate Quem se classifica Para a final É o Botafogo Aí vem bola na área Fábio Costa sai Toca com a mão direita A sobra é do Russo Domina bem na frente De Marcelinho Tome bola para frente De qualquer maneira Ficou sentindo O goleiro do Fábio Costa Desabou o goleiro do Santos Quando ele saiu Com a mão direita Para fazer o corte Ele desabou ali E é o único jogador Quando o Russo Deve parar assim mesmo O Raitar Regrabanda isso Não tem dúvida Ele não tem condições De jogar Vamos acompanhar a jogada Houve um choque No momento em que O jogador de Corinthians Disputa com ele E nesse caso Como o goleiro É o único jogador Que pode jogar com as mãos O Hábio deve paralisar Ele vai ter que dar bola Ao chão Na intermediária Na defesa do Corinthians Vamos aproveitar Que o jogo está paralisado Aqui para atendimento Do Fábio Costa E vamos ver o gol Do Botafogo De Ribeirão Preto Vamos a Campinas De novo estádio Moisés Lucarelli De falta César bateu bonito Pegou no pé da trave ali E fez o gol Do Botafogo De Ribeirão Preto Dois para a ponte Um para o Botafogo De Ribeirão Preto E aqui um para o Santos Um para o Corinthians E a informação é de Mauro Naves Aproveitar para ouvir O Luxemburgo está terminando É a última parte Daquele jogo Que se chama de 180 minutos O Polis agora precisa De uma decisão Tem que fazer o que, Lux? O Polis está até um pouco Mais de calma Eu estava muito nervoso No primeiro tempo E meio que desconei Depois assentou a equipe E aproveitar mais o Rogério Porque eles estão marcando Mais o Kleber e o André Que eu tinha amado isso aí Então o Rogério pode descer Um pouquinho mais por dentro Aqui pelo corredor da direita Aqui que tem espaço Para ele finalizar Paulo Nunes aguenta todo o segundo tempo Aguenta agora Daqui a pouco eu vou botar Para a questão do pessoal Ele falou que está bem Aí o Vanderlei no Geburgo Falando com tranquilidade Ele viu lá todos os seus problemas Pessoais Problemas com a seleção Mas é sem dúvida Nenhum grande técnico de futebol Faz a grande Eu considero o Vanderlei Junto com o Luiz Felipe Os dois melhores treinadores do Brasil Nada contra os outros Mas eu acho que eles estão Alguns degraus acima De todos os outros Até pelo conhecimento O modo de trabalho O modo de treinamento na semana O modo de armar a equipe Taticamente Grande treinador Endossado e avalizado Aí vem Rogério Vem trabalhando o Corinthians Léo chega na marcação Ele faz o toque para Marcelinho Chegou briscando ali o lance O Léo Toca a bola O time do Santos Paulo Almeida Aí o toque na frente Robert sempre dominando Dominando bem na perna esquerda Ótimo lançamento para o Léo Partiu na velocidade Tento cruzamento A bola bate ali no João Carlos Vai pela linha de lábio Lateral para o time do Santos São os primeiros movimentos Neste segundo tempo Já vamos nos aproximando Dos cinco minutos Tudo igual Um a um Com igualdade Quem passa para a final É o Santos Dois para a Ponte Preta Um para o Botafogo De Ribeirão Preto Por enquanto a final Continua sendo Ponte Preta e Santos Só que tem muito jogo Tanto em Campinas Quanto aqui no Monomir Aí Paulo Nunes Vai saindo na marcação De Claudio Miro Toca para Ricardinho No meio que aparece É Everton Mais atrás André Luiz Faz a abertura Para Kleber Tenta ir pelo flanco Do campo O time do Corinthians Ele recebe por lá A marcação de Paulo Almeida Tenta a finta Toma-lhe a frente Paulo Almeida Faz o corte Deixa atrás com Galvan Aí o Santos Vai tentar sair tocando David fez lá Uma graça Acabou funcionando Russo domina De novo para o David Bonito Lança a torcida Gosta Ele vai para o chão A falta é marcada É falta a favor do Santos David tem pressa na cobrança Acordou a torcida do Santos No Morumbi Dodô tentou A enfiada de bola Para Robert O corte foi feito O lateral é para o Santos Aí Dodô Chega Ricardinho Marcelinho toca de cabeça O corte é feito Ringoma quem domina Daí para Léo O Luxemburgo O Luxemburgo Manda todos os reservas Para o aquecimento Isso com apenas Seis minutos Deste segundo tempo Rincon Quem vem buscar Pelo meio é Dodô Faz o toque de lado Apareceu o Russo Vai bater para o gol Arriscou Pegou firme Jogou longe do gol do Corinthians Apenas tiro de meta Para o Maurício Olha aí A mãe do Ricardinho Dona Roseli Está ali Tensa Acompanhando o jogo Torcendo para o filho Claro Nesse dia das mães Lá atrás Do campeonato paulista Faz três a um A ponte preta Em cima do Botafogo E vai jogar Com a vantagem De resultados iguais Independentemente De ser contra Santos Ou Corinthians Porque vai a Trinta e quatro pontos A ponte Foi a que fez Melhor campanha Na fase de classificação Pia fez o gol Três para a ponte preta Um para o Botafogo De Ribeirão Preto Aqui o Santos Vem chegando Robert fez o toque Recebeu de volta Limpa o lance Foi para o chão Pediu a falta Com o Ablindski Não houve nada Rincon Recupera a posse De bola para o Santos Claudio Amiro Sai tocando Léo recebe Ele parte para cima Não quer nem saber O Léo Ele pega e parte Para cima Vem Paulo Nunes Vem Rogério O Léo puxa O Rogério O Léo estava Em cima do lance E marcou a falta A favorecer Do time do Corinthians Daqui a pouco Seis da tarde Uma emocionante Homenagem às mães Do Brasil No domingão Do Faustão É aí João Carlos As duas torcidas Se manifestam De um lado e do outro Do Santos e do Corinthians Everton vem buscar Faz a jogada com Kleber Ricardinho se mexe lá na frente O Everton aparece ali Pela lateral do campo O lançamento é para ele O Rincon chega Com simplicidade Dá um tapa de lado E segue o lateral Aí o Luxemburgo De novo Ele já colocou O tiro todo No aquecimento Aí o Kleber Fez a cobrança lateral Ricardinho Tenta a devolução Chega bem No meio do caminho Para roubar a posse de bola E recuperar a posse Para o Santos O Russo Tome bola para a frente De qualquer maneira João Carlos A fase da carreira dele Me parece Melhor fase Melhor jogador em campo Na minha opinião Aí vem o cruzamento O Luxemburgo chamou o Gil Aí o Paulo Ameida Tem certo momento Deve acontecer isso O Juiz não sabe O Bandeiro também não sabe Quem for mais perto Vai lá e cobra Dá um branco Aí o que chegou Primeiro leva Aí domina João Carlos Lançamento para frente Galvão escora de cabeça Ricardinho briga Pela posse de bola Com o Renato Lá atrás Correio Otacílio Chega Ricardinho Melhor rincón Aí o Robert de novo Aí apareceu o Léo Aqui na esquerda Ele fica esperando A chegada do Léo Faz o domínio Robert Sai do Otacílio Sai também do Rogério Outra grande jogada De Robert Lá vem cruzamento Ele pegou mal Na bola Ele queria cruzar Pegou mal na bola E quase deu certo Você vê quando a fase é boa Ele quis cruzar Pegou mal na bola E foi um chute perigoso Quando você vai em fase ruim Você erra E quer aceitar Paulo Nunes ficou aí Apenas 10 minutos Então vem a alteração Do Curitias Marunales Número 18 Gil no lugar de Paulo Nunes E agora os jogadores do Santos Vão para o aquecimento O Geninho tem como opções O Pitarelli Michel André Luiz Marcelo Silva Caio Elano E Rodrigão Essas as opções Do Geninho Técnico do Santos O Geninho já mexeu Colocou o Gil A enfiada de bola Tentativa do Everton Por meio ali Apareceu por lá também O Gil Mas quem pintou no corte Foi Cláudio Amiro Sai o Santos lá pela direita Tentou tenta sair com o Russo O Corinthians aperta a marcação Por isso o André Luiz recupera É a primeira participação do Gil Marcelinho Vai jogar com o Rogério Virou o lance para o Rogério Aqui pela direita Everton abre O toque no meio É para o Gil Não jogou para ninguém Fui jogar bonito Não jogou para ninguém Paulo Almeida E esse é o Russo Lançamento lá na direita Para David Deu duro em cima dele O Fábio Luciano O Corinthians recupera A posse de bola Aí o André Luiz Gil Jogou em cima do Juiz Jogou em cima do Salvo Espímola O Juiz jogou de zagueiro O Santos sai O Corinthians recupera Outra vez a posse de bola De repente deu um branco Nos jogadores Uma série de erros Ali no meio campo A bola fica presa por ali Aí quem vai tocando é Everton Já vamos passando de 12 minutos No segundo tempo Estou dizendo Deu um branco em todo mundo Casa Grande Isso aí é normal E com o passar do tempo Os erros vão aumentar Porque está terminando a partida O Corinthians precisa fazer um gol Para a classificação O Santos precisa segurar No mínimo o resultado Para ir para a final Então começa a bola A pegar fogo Um querendo acelerar Para atacar E o outro com medo De tomar o gol E os erros começam a acontecer Aí vem com Paulo Almeida O Santos vai cadenciando Mais o jogo Esse é Léo Rogério à frente dele Outra vez para Fred Rincon Já viu a subida Lá pela direita Do Russo E lançou precisa Dos pés do Russo David abriu Russo Tenta o cruzamento A bola bate do Kleber Vai pela linha De lado e lateral Para o Santos Cada minuto É importante Um a um Santos e Corinthians Com esse resultado Vai dando o Santos Três para a Ponte Preta Um para o Botafogo De Ribeirão Preto Com esse resultado Vai dando a Ponte Preta Por enquanto A final seria Ponte Preta e Santos Corinthians parte Marcelinho Vai na velocidade Toca para Gil Que embolado ali Pelo meio Tiro do Corinthians Ninguém abre Agora aparece O Pacílio por aqui O Rogério não veio nessa Ele descola A jogada aqui Pela direita Com Gil Encara a marcação Do Galvão Faz bem a finta Tenta o espaço Linha de fundo Tenta o cruzamento A bola foi desviada Pela cobertura Do Léo Vai pela linha de fundo E outra vez A escante Olha o que ele fez Com o Galvão Cortou para lá Cortou para cá Quando foi para o cruzamento O Léo apareceu O bico da chuteira Do pé esquerdo Fez o corte Vai Ricardinho na cobrança A bola para o meio da área Ninguém chegou Tanto que se abaixou Lá o Renato Para fazer o corte André Luiz Abertura pela esquerda Marcelinho descola Bem ajudada com o Kleber Marcelinho vai aparecer Mais ali a frente Ele tenta o cruzamento Jogou para a área Léo é quem faz o corte Tem André Luiz Toca de cabeça Rincon Outra vez corta Para o time do Santos Por ali A briga pela posse de bola Melhor para o Paulo Almeida Daí para a Robert Perna direita Não é a boa do Robert Ele quis o lançamento O lançamento saiu curto Ele pede desculpas Fabio Luciano Ricardinho Trabalha Ricardinho Não está bem no jogo O Ricardinho E o Corinthians Está sentindo falta disso E o João Carlos Chegou com uma saúde Com a sola Das duas chuteiras Ele levantou o pé Acima do necessário Cometer o jogo perigoso Vamos acompanhar lá Ele vai Comete o jogo perigoso O árbitro Incontinente marcou Daqui a pouco Marco Senna No Corinthians Aí vem o Léo Puxou para a perna direita Fez o trabalho para Robert O Russo abriu Pelo outro lado Ele tentou Porque viu que o Maurício Se movimentava para frente Tentou jogar Por elevação E a bola foi pela linha de fundo É só tiro de meta Globo A gente se vê por aqui Guaraná Antártica Batata pede Tudo pede Guaraná Antártica Aí o Corinthians Já sai jogando Sai jogando Já modificado Em campo Marco Senna Número 20 Saiu o Otacílio Entrando o Marco Senna No lugar do Otacílio Número 20 Portanto O lugar do 26 Otacílio A segunda alteração De Luxemburgo O Santos Ainda não mexeu Aparece pelo meio O Everton Tenta carregar Se fecha o time do Santos Ricardinho Faz boa abertura com o Kleber André Luiz encosta Ele puxa o cruzamento Subiu Rincou no meio do caminho Para fazer o corte Do jeito que a bola Vinha chegando Pintou de novo o corte Por ali Bateu de perna direita O Paulo Ao meio da bola Foi pela linha De lado Tenta botar pressão O Corinthians Tá aí o Marco Senna Ajunta a linha De fundo no ataque Puxa mais atrás Para Rogério Marcelinho Se mexe pelo meio Ele deixa para Marco Senna Marcelinho Aparece como opção Recebe Marcelinho Dois em cima dele Ele tenta cavar a falta Pertinho do lance Marca a falta Salve Espínola E existiu né É o toque aconteceu E o Marcelinho Valorizou Efetivamente O jogador Ele foi tocado E aí pulou Tem cobrança de falta O time do Corinthians O Marcelinho Cavou a falta Para ele mesmo Bater Se vê ali o Ricom Paulo Almeida Serve de homem base Da barreira O Galvão Fica por ali Vai chegando o David O Marcelinho Fica junto da bola Um a um Nós vamos Chegando aí Aos 17 minutos Desse segundo tempo Por enquanto Tudo igual do Morumbi Marcelinho reclama Da proximidade A bola rolada Para trás Para o André Luiz Partiu a Bum A foque Mas sem direção Leva as mãos ao rosto O André Luiz E aí apenas Tiro de meta Para o time do Santos Estamos devendo aí O terceiro gol Da Ponte Preta Vamos mostrar Vamos mostrar o terceiro gol Da Ponte Preta Vamos ver qual é Que foi o gol do Piá Na cobrança de escanteio A bola escorada Direto Não foi nem escorada Não, ele meteu direto Para o gol O Zagueiro Não tentou salvar O gol do Piá Portanto Três para a Ponte Preta Um para o Botafogo Vai abrindo Boa vantagem A Ponte Preta Buscando a vaga Para a final Do Campeonato Paulista Ponte Preta Que fez a melhor campanha Entre todos os times Na fase de classificação Ponte Preta Que já está Nas quartas de final Da Copa do Brasil Ponte Preta Que também Atravessa uma fase excepcional Não sei se o David Tem condições físicas Agora a casa grande Eu acho que o Santos Por exemplo Está fazendo uma Belíssima partida Mas tem dois jogadores Que não estão No mesmo ritmo Dos outros nove Que são os dois atacantes O David Foi um problema físico Não está 100% O Dodô Não apareceu na partida Apareceu só na hora Do pênalti O Everton Cometeu a falta ali Quando subiu O zagueiro do Santos Ele escorou por baixo Você está vendo o Dodô O Dodô é um jogador Que tem que participar mais Da partida A mesma importância Que tem o Marcelinho Na criatividade Na presença diária No Corinthians Tem o Dodô No Santos E o Dodô Não vem fazendo isso Nessa partida Então são dois jogadores Que não estão acompanhando O mesmo ritmo Dos outros nove Da equipe do Santos Foi inclusive O motivo de uma discussão Em um dos treinos Do Santos O Rincon Chamou muito a atenção Do Dodô Porque queriam o Dodô Participando mais Chegaram a discutir feio Aí o Everton Tenta partir pelo meio E ficou preso Prenderam a perna Do Everton Ele foi pro chão E o Leblen em cima É bom hábito o Leblen É bom hábito Essa dupla de hábito É uma boa lá A falta foi clara Aquele jogo jogador Não toca na bola Toca no adversário E como você havia Perguntado no primeiro tempo Sou favorável A arbitragem dupla sim A Federação Paulista Fez muito bem feito O grande problema É que a Federação Italiana Fez essa experiência Foi mal lá na Europa E aí a FIFA Ficou com a visão de lá E cancelou E a partir do ano que vem Teremos um árbitro só Nas partidas Do Campeonato Paulista Aí vai o Corinthians Pra cobrança de falta Pode levar perigo Dezenove Vamos nos aproximando Dos vinte Ricardinho desistiu Ficou só pra Marcelinho Por ali Partiu Marcelinho Pé direito Bateu Caiu Fábio Costa Caiu bonito Pra fazer a defesa Já vamos com Dezenove e trinta No segundo tempo Haja coração amigo Você é Santista Você é Corintiano Tá torcendo pra quem? Vale uma vaga Pra final Olha só O que o Fábio Luciano fez Jogou de bandido Contra o Maurício O Maurício saiu Tá na próxima bola Ele tocou de cabeça Quase que botou O Dodô sozinho Sem goleiro Sem ninguém Pra fazer o gol Ele pede desculpas Ali agora Pro Maurício Esse é o tipo De jogada Na olhada Ou o preciosismo Do zagueiro Ou o goleiro Não falou nada Alguma coisa aconteceu O nervosismo Pela decisão É então Mas alguém tem que gritar É minha Tô saindo Toca Tira Alguma coisa Tem que ser falado ali Marco Senna Fez o toque pra Kleber Corinthians parte inteiro Pro ataque Fica tentando Cabafaltas ali Na entrada da área O juiz que não ouve nada Robert descola O lançamento Descola errado André Luiz parte Com a bola dominada Puxa o Corinthians A frente Faz o toque pra Ricardinho A finta em cima De Claudio Almiro Arriscou Perna esquerda Bateu pro gol Fabio Costa Tirou bem De forma inteligente Ele viu que não dava Pra segurar Que o Everton Vinha chegando Ele empurrou de lado A bola Excelente A defesa do Fabio Costa Excelente goleiro Também É um dos jogadores Que dessa lista enorme Que foi feita pelo Leão Que merece Estar na seleção brasileira Tem muita gente Que merece Muita gente A seleção ficou meio Com cara de resto Porque muitos jogadores Ficaram fora Mas tem muitos jogadores Que já deveriam Estar sendo convocados No caso do Elber Do Bayern de Munique O Anderson do Leão Por exemplo O Fabio Costa Tem jogadores excelentes O retorno do Zé Maria Lateral direito Mas o próprio Robert A permanência do Robert A convocação do Léo Também São jogadores Que geram parte Da lista do Leão E merecem estar Aí vem o Ricardinho Mas tem muita gente Que não dá pra jogar Na seleção brasileira Não amigo Aí vem o Corinthians Lá pela esquerda Tá jogado o Corinthians Bola de linha de fundo Chega de qualquer maneira Paulo Almeida Pra fazer o corte Bate pela linha de lado A tentativa Era do Everton E o lateral É para o Corinthians Passamos aí Dos 21 minutos Neste segundo tempo Tudo igual No Morumbi O primeiro jogo Foi 1x1 Esse também permanece 1x1 Equilíbrio Entre os dois times Nos dois jogos Neste jogo De 180 minutos De qualquer maneira Galvão bate pra frente André Luiz chega Lá atrás A sobra de Fábio Luciano Ele pisa na bola Faz a finta Em cima do Robert Descola o lance Pra Marcelinho Marcelinho vem buscar Tenta o toque pelo meio Dá de graça pra Claudio Miro O Santos tenta sair Rincon Aí o Claudio Miro Deu de bico na bola Ali no meio Marco Senna E lá vem o Everton Tenta a finta Adianta demais Fica fácil pro corte Ali no meio No time do Santos Aí o Rincon Habilidade É categoria do Rincon Veja como ele abre espaço Na finta curta Descola o lançamento O Fábio Luciano Faz o corte A sobra do Russo O Gil vai pra cima dele Briga pela bola E recupera Toca pra Ricardinho Tempo Vai passando O jogo fica dramático No Morumbi Aí o Marco Senna Rogério passou Livre pela direita Ele não lançou Então trabalha pra Marcelinho Tem Gil e tem Kleber Lá na esquerda O trabalho é com Kleber Gil na área Everton também Cruzamento Ricardinho Vai e não acha nada Mergulha também Claudio Mili Não acha Rogério cruza de novo Dá de graça Pro corte de Renato Daqui a pouquinho A primeira alteração No Santos Caio vai entrar No lugar de Dodô Aí o Corinthians Recupera a bola E o Robert Vem aqui pra cima Do João Carlos E o João Carlos Vai começar lá atrás Outra vez com o goleiro Maurício 23 minutos Cada minuto é importante A Ponte Preta Vai caminhando Pra final do Campeonato Paulista está ganhando Por 3 a 1 Aqui o Santos Batalha Pra pelo menos Sustentar esse empate Que lhe dá a classificação E o Corinthians Vai com tudo pra cima Na tentativa de um gol Fica no chão André Luiz O juiz marca a falta E nós vamos pra alteração No time do Santos O César Augusto Confirma Saindo Dodô Entrando Caio Detalhe Durante a semana O Caio treinou No lugar do David Fez dupla de ataque Com o Dodô Treinaram muito bem Mas o Geninho Preferiu tirar o Dodô E botar o Caio no lugar Seria aí Delanara Mãe do Caio Fica ali na esperança Agora de que o filho Nossa conseguiu um gol Aí que dê a classificação Pro time do Santos É, vai ter mais velocidade Na frente O Dodô realmente Não apareceu pra partida Não fez uma bola É um belo jogador Muita técnica Visão de jogo Mas hoje não apareceu A única presença dele Notada foi na hora do pênalti Aí Rogério Marco Senna Robert Recupera pro Santos Faz o toque de lado Quem recebe por ali É Russo Aí puxando o Santos Escrito aqui no Paulista E claro Luizão que se contundiu E ficou fora Falta experiência O ataque Luizão que tá aqui no estádio Vem dar uma força Pro time do Corinthians Luizão Sofreu uma contusão grave De joelho Vai ficar muito tempo Fora Do futebol Quando já tinha transferência Acertada pro futebol alemão Robert Entra as pernas de Rogério Aí João Carlos Pelo meio sai André Luiz Aí Marcelinho Everton e Gil Se mexem pelo meio A enfiada de bola É pra Everton Tenta a finta Chega na bola Chega certo Chega pra fazer o corte Paulo Almeida E aí o Santos Tem espaço Corinthians não consegue Se aproximar da área E o Santos Vai ficando com espaço Pra trabalhar ali no meio campo Marcelinho Aliás o jogo ficou Intermediário Os dois times Tem muita dificuldade Agora pra chegar Em zona de finalização O que não aconteceu No primeiro tempo Ricardinho Olha o Kleber Lança errado Não tá bem o Ricardinho No jogo E o Corinthians Precisa Sempre precisa muito Do Ricardinho Que também É um jogador Que atravessa uma fase Excepcional Mas dele sempre Se pode esperar Uma grande jogada É o Corinthians Necessitando da vitória É sempre mais difícil Se o Ricardinho Não está bem É um jogador Que arma jogada Tem criatividade Mas não tá conseguindo Aí o Robert Lançamento pro Caio Foi seguro No meio do caminho O Rogério Chegou Chegou segurando E toma o cartão amarelo Ele não gosta Da marcação do Atro Mas tomou o cartão amarelo Ele acha que não fez a falta Que ele se projetou E não derrubou Mas é óbvio Que ele já puxou O braço esquerdo E o choque O contato físico Derrubou o jogador Santista Bem marcado Aí o Caio Aparece Toca pra Rincon Daí pra Léo A torcida do Santos Começa a se manifestar A torcida do Corinthians Está quieta Sabe que a situação É difícil Partiu Léo Bateu pro gol Maurício Faz a defesa No rebote da bola Ainda pegou No Fabio Luciano Foi pela linha de fundo É escanteio Para o time do Santos Olha a torcida do Santos Como grita aí Fica quieta A torcida do Corinthians Maioria A torcida O torcedor do Corinthians Enorme maioria Aqui do Burumi Mas fica quieta O torcedor do Corinthians O empate favorece O Santos O Corinthians não chega E o Santos vai pro ataque Vai tentar se armar lá atrás O time do Corinthians André Luiz Everton abrou aqui Pela direita Prende a bola André Luiz Chega por trás O dedico Mete a falta E vai tomar cartão Que é mais um Que tá pendurado É o árbitro Entendeu que ia se pro chão Entendeu corretamente Antes de jogo Marcou a inflação Mas não levantou o cartão não Mas se o Santos O Alfredo Loeblin Deu o cartão Do outro lado Levou o cartão Ele atendeu Ele atendeu A sinalização do salve Aí parte o Corinthians Congiu Tentativa de linha de fundo Claudio Miro Chega atropelando A bola vai saindo Pela linha de fundo O juiz da pena Ciro de meta Globo A gente se vê por aqui Topper Para você jogar O futebol Dos seus sonhos Aí vem o Santos Para a cobrança O Fábio Costa Fica pedindo Para a torcida Gritar E o Fábio Costa Bate para frente Lá no meio André Luiz Escora de cabeça Kleber chega Para o domínio 28 minutos No segundo tempo Tudo igual 1 a 1 Agora veja o Santos Lutando aí Para se classificar E por enquanto Vai se classificando Mas se se classificar Já perdeu Três jogadores Importantíssimos Para uma primeira Partida de decisão Vai o Santos Para o ataque No meio do caminho Pede falta lá O russo O árbitro entendeu Que não E deu tiro de meta Para o Corinthians Olha o braço Do Fábio Luciano Foi falta Claro O árbitro estava em cima Não tinha nenhum jogador Para atrapalhar E ele não deu Essa infração E errou Aí o Corinthians Sai de novo André Luiz Abertura para Rogério De qualquer maneira Com muita raça Chega o Léo Bate na bola E cede o lateral Luxemburgo Está angustiado Ali na lateral de campo Porque o tempo vai passando E o Corinthians Não consegue chegar ao ataque Ele olha para o banco De reserva Os jogadores se aquecendo Mas ele não tem Nenhum atacante Para pôr no time Já vamos para 29 minutos Um para o Santos Um para o Corinthians Bola tocada ali pelo meio Chega rasgando De qualquer maneira Galvan E o Botafogo Começa a dar trabalho Para a Ponte Preta De novo O Augusto Faz o segundo gol Três para a Ponte Preta Dois para o Botafogo Por enquanto Continua dando Ponte Preta Mas a história Agora fica Muito parecida Com a daqui do Morumbi Permanecendo esses resultados Ponte Preta e Santos Se faz um gol Corinthians Se faz um gol Botafogo Pode mudar para Corinthians e Botafogo Tudo pode acontecer ainda Vamos só Nos aproximando Dos 30 minutos Do segundo tempo Aí Galvan Bota a bola de lado O lateral é do Corinthians Que tem pressa Aí Marcelinho se mexe Ele foi o autor Do gol do Corinthians Dificuldade na cobrança Veja como o Santos Busca a marcação Estava difícil até Para cobrar o lateral Marcos Senna Escola de cabeça Toca errado Rasga de qualquer maneira Lá atrás O Léo A sobra de bola É do Corinthians Com o João Carlos O Santos está todo ele No campo de defesa Esperando o Corinthians No seu próprio campo O time do Santos Para tirar o espaço E o Corinthians Vai tocando O Juiz paralisa Marca outra vez Falta Na entrada de Galvan A cobrada ali fora De posição mesmo Lá veio o Corinthians De novo Tabela André Luiz Botou na frente Tenta finta Por baixo Chega Léo Para fazer o corte Era o último jogador Do Santos Esperto cai Girou o corpo Mas a bola Correu mais do que ele Aí apenas lateral Para o time do Corinthians João Carlos Já fez a cobrança Marcos Senna Faz o trabalho no meio Kleber fica por ali Fechou um pouco Afunilou um pouco Abre o Everton Ficou preso na marcação Do Paulo Almeida Agora o Santos Tem espaço Na tentativa de ataque Robert Trabalha bem Vai abrindo o caminho Faz o toque Para cá E tentativa de devolução Com o Robert O Kleber chega por lá Faz uma jogada bonita Toca para o Ricardinho Se manda o time do Corinthians Marcelinho Parte com a bola dominada Descola o lançamento Para Everton Marcelinho Vai aparecer pelo meio Everton Tenta a inversão De jogada Marcos Senna Tocou para trás Chegou Rincão Para fazer o corte Globo A gente se vê por aqui Antártica Cerveja é Antártica Aí Rogério Lançamento na frente Na tentativa do Gil Levou vantagem No primeiro lance Falta nele Quando entrou Cláudio Miro Na segunda bola É Eu até estranhava O Cláudio Miro Até esse momento Já estava Ele é pendurado Tinha já um Um cartão E nesse sentido O cartão Saiu perfeito Bem marcado E a primeira falta dura Do Cláudio Miro Olha lá Ele dá por trás Ainda com a perna direita Da obicuda É outro jogador Que toma cartão amarelo Que estaria suspenso Em caso de classificação Exatamente E o Botafogo Tem pênalti A favor do time Do Ribeirão Preto Olha o lançamento Para o Corinthians Tenta chegar Marcelinho Gira de lado Vem bola Batida para o gol No meio do caminho Fez o corte lá atrás O Renato Insiste o time do Corinthians Agora para o Corinthians É tudo ou nada E o Santos Se segura lá atrás Rincon tenta Rogério briga pela bola Chega demais Rogério Pega as pernas de Rincon Rincon vai para o chão O juiz paralisa A marca falta Ele chegou Pegou mesmo O pé direito do Rincon Pegou Aquele toquinho Que derruba O jogador já vai Em direção a bola Bem marcado E o Botafogo De Ribeirão Preto Empata o jogo Em Campinas Na cobrança De pênalti O Botafogo De Ribeirão Preto Empata o jogo Em Campinas E pode estar chegando A primeira final De Campeonato Paulista Em toda a história Do Botafogo De Ribeirão Preto A ponte ganhava 2 a 0 Botafogo diminuiu A ponte fez 3 a 1 Botafogo fez 3 a 2 E agora chega É um empate Em 3 a 3 Vamos ver quem cobrou o pênalti Liandro foi quem cobrou o pênalti 3 a 3 Por enquanto Agora a final seria Botafogo e Santos Galvão Só para falar da jogada Aqui do Rincón Que ele caiu Parece que pegou O turnozeiro O Rincón não se machuca nunca Eu não lembro do Rincón Está fora por contusão Olha só A água caindo ali O Luxemburgo preocupado A garoa aumenta A garoa aumenta Fica mais forte A temperatura baixa Mas lá no campo Está fervendo Chegamos a 33 minutos Temos 12 Mas o acréscimo Que derem aí O Alfredo Leblen E o salve o Espínola Aí o Corinthians Vem chegando Partiu com a bola silva Faz a abertura Para Kleber Lá vem cruzamento Na área Ele tenta jogar para a área Fábio Costa Subiu Foi lá em cima É dele Grande partida Olha como aplaudiu Ali a Mônica Como a Mônica Está aplaudindo E a expressão fechada Ali preocupada Ao lado dela De Dona Cida Que é a mãe do Everton A Mônica É a mulher A esposa do Fábio Costa Aí o Rogério chega Faz um toque atrás Para Maurício Sai jogando Pelo outro lado Fábio Luciano 34 minutos 11 para o final E mais algum acréscimo Que deve ser dado Pela vetragem E sendo contra O Botafogo Agora a vantagem Passaria a ser De Santos Ou de Corinthians Aí marca o Senna Ele erra no lance Vai brigar pela bola Se joga em cima do Robert O David domina ali atrás O Russo Tome Bola para frente O Santos Se segura O Corinthians Tenta partir para cima Vamos para 35 minutos No segundo tempo Aí o Rogério Veja como o Santos Toma um espaço O jogador do Corinthians Não tem espaço Para buscar a jogada Aí fica difícil assim André Luiz Ele é habilidoso Mas já tem 3 em cima dele Saiu de 2 Fez o toque A bola chega sempre mordida Para o jogador do Corinthians Aí o Silva Faz o domínio Sai da falta Inverte a jogada Com o Kleber Lá vem Corinthians Tentativa de enfiada De bola para Marcelinho Russo é quem vai ficar Com a posse de bola Marcelinho vai para cima dele Briga Marcelinho Se atrapalha A bola sai pela linha De fundo Passamos dos 35 O Globo A gente se vê por aqui Embratão Via Embratão Se o dinheiro Fala mais Aí você está vendo aí O time do Corinthians E mais uma alteração Entrou número 24 Andrezinho Saiu 16 Kleber Andrezinho Número 24 No lugar de Kleber Número 16 O que o Luxemburgo quer aí Nesse finalzinho do jogo Vamos acompanhar o ataque Do Corinthians primeiro Casa Grande vai responder já já Aí vem o time do Corinthians Tentando achar o espaço Mas está difícil Fecha muito bem Marca muito bem O time do Santos Aí o Gil Ficou sozinho Ninguém encosta Vai ter que se virar sozinho Tenta ali Ele fundiu Deu bem É falta nele Quando ele botou A bola na frente O Lúcio chegou Cometendo a falta O Lúcio chegou Que está ali na chuva E tenta nem ligando Que está chovendo Que está ventando Fazendo frio Todo mundo angustiado Alguma dúvida Rádio? Nenhuma dúvida Falta e falta para o cartão Entrada por trás Pura Fica lá preocupado O Fábio Costa Nós já temos 36 Vamos chegando aos 37 Vai inteiro para a área O time do Corinthians Os 11 jogadores do Santos Estão lá Olha a cobrança Quem sobe O toque de cabeça Fábio Costa Todo mundo briga Pela bola Rincão Dá um beco na bola Não valia mais nada Não valia mais nada O jogo já estava paralisado No Cheburgo Se desespera Vamos ver o que ele deu aí Olha a defesa Do Fábio Costa Ele deve ter dado sola Do jogador do Corinthians Ali Ele deu sola Do jogador do Corinthians Jogo perigoso Você viu lá A Mônica Você viu Dona Cida Nascida na esperança De que se fizesse o gol A Mônica aplaudindo o marido A Mônica Que é a mãe do Fábio Costa Jr A esposa do Fábio Costa Agora o Fábio Costa É uma figuraça Ele faz uma grande defesa Ele sai do campo E vai pedir para a torcida E vai pedir para a torcida gritar com ele É uma figura Ele agita tudo É um goleiro Um bom goleiro Que agita Agora o Vanderlei Pôs o André na lateral esquerda E o Andrezinho no meio Então com um volante Só o Corinthians Três armadores Ou dois armadores Com três atacantes E o André apoiando Para o lado esquerdo Ele vai para cima Então Tem que ir Restando aí oito minutos Para o final do jogo E mais acréscimos Aí Everton Faz o domínio E o Fábio Costa Fez uma defesaça Lançamento lá na esquerda Exatamente Para o Andrezinho Ali ele domina Tenta a linha de fundo Tira o cruzamento Galvão gigante Na área do Santos Faz o corte Chega Ricardinho Tenta carregar o Corinthians Vai trombando Vai brigando Vai lutando Aí é lateral Para o Corinthians Depois do corte Feito por Russo Olha a linha de fundo A bola tocada Para trás O Corinthians Tenta chegar O corte Em cima Da linha Da pequena área Olha o Fábio Costa Como ele grita Só com o ar Como ele agita Ali atrás E o Santos Vem no contra-ataque E o Roberto É quem faz o domínio Foi para cima Da marcação De João Carlos Inteligente Prende bola O Robert Habilidoso Prende bola Onde ela tem que ser Trabalhada Que é no campo de ataque Mas o Corinthians Já recupera E vai para cima De novo Marcelinho recebe Ajeita no peito Passamos dos 38 Vamos para 39 minutos Aí vem o Corinthians A bola batida Toca na cabeça Do Galvão E vai pela linha De fundo Haja coração Olha o Luxemburgo Ali Já não deve estar Enxergando Nada de impouso É com os óculos A chuva vai caindo Aumenta a chuva No Morumbi Aumenta o frio Em São Paulo Pega fogo O jogo em campo E vem bola Na área do Santos Marcelinho Para a cobrança O jogo é fechado Nessa o Fábio Costa Não foi Tenta botar pressão De todas as formas Do time do Corinthians Aí começar ali atrás Marcos Senna Trabalha Para Marcelinho Vem bola na área De novo Subiu Cláudio Miro Tirou de cabeça Marcelinho Ajeita no peito Pode até bater Para o gol Arriscou Bateu para o gol A bola passa Tiro de meta Globo A gente se vê por aqui Banco Itaú Sua vida Fica mais simples No Itaú Você viu lá A angústia Da mulher do Fábio Costa Da mãe do Everton Torcedoras especiais Homenageadas Nesse dia das mães A chuva aperta No Morumbi E nós já vamos Para 40 minutos E o Geninho vai mexer Mais uma substituição Saindo David Para a entrada Do André Luiz Saindo o atacante David Para a entrada Do zagueiro André Luiz Portanto entrou André Luiz Número 2 No lugar do David Definitivamente Vai tomar postura Defensiva Nesses últimos 5 minutos Do time do Santos Como o Lugebogo Tinha tirado Um jogador Para colocar mais um atacante Para ir para cima O jogo fica aqui Nessa faixa de campo Tem tentativa de pressão Do Corinthians Na defesa do Santos Como o Corinthians Está usando muito A jogada aérea Também um pouco No desespero Que não tem motivo O ataque é todo baixo Ele colocou mais um jogador alto Para tirar essa bola Fica com 3 zagueiros agora Talvez o Claudio Amiro Faça um líbero ali E 2 marcadores Em cima dos atacantes Do Corinthians Falta que favorece O time do Santos Por enquanto A final do Campeonato Paulista Fica sendo Santos e Botafogo Com um empate aqui 1 a 1 Com um empate 3 a 3 Um empate por enquanto Heróico do Botafogo Porque jogando Na casa da Ponte Preta Estava perdendo por 3 a 1 E aqui o Santos Se segura De todas as formas Mas é um clássico É sempre um jogo igual Aí o Robert Olha como ele prende bola Lá no ataque Faz a fita em cima Do Fábio Luciano Cometeu a falta Em cima do Fábio Luciano Tem toda a pressa Do mundo o time do Corinthians João Carlos É quem domina 41 Vamos para 41 e 30 Já já O Lublin Vai determinar Quanto tempo Eles vão andar de acréscimo Você acredita o que Raíte? Uns 3 minutos? É o cálculo Que eu estou fazendo aqui 3 minutos Pelas substituições Além dos dois atendimentos Que tiveram os jogadores em campo Já já ele vai apontar Enquanto isso O Corinthians está trabalhando Ali no meio Andrezinho Aí Ricardinho Domina ali pelo meio A angústia está tão grande Ali das mães e esposas Na sala Estão trocando até de lugar Para ver se dá sorte Para um lado Para o outro Não sei Mas tem gente trocando de lugar E aí parte o Corinthians Parte com o João Carlos A bola enfiada na frente Marcelinho Subiu a bandeira Não vale mais nada Subiu a bandeira De Flávio Magalhães Marcando o impedimento Do Marcelinho O Reit diga lá Mesma linha na minha opinião Ele se projeta em velocidade Mas no momento do passe Que é o que interessa Ele tinha o zagueiro Lá dentro da área Habilitando Mesma linha Não é impedimento Lace difícil Mas errou o assistente Não tem pressa Não tem pressa para a cobrança Fábio Costa 42 minutos 42 e 30 Luxemburgo está conversando Com o Lebling Aí ele botando pressão Ali em cima do Lebling Reclamando desse impedimento Ricardinho toca para Marcelinho Acho que o Reit acertou Ele sinaliza 3 minutos aqui Vamos ter jogo até 48 Vamos para 43 Ele promete jogo até 48 Então tem 5 minutos Para a decisão desta vaga Na final do Campeonato Paulista Por enquanto em Campinas Vai dando o Botafogo De Ribeirão Preto Que vai empatando Com a Ponte Preta 3x3 Aqui vai dando o Santos Que vai empatando Com o Corinthians 1x1 E o Luxemburgo Está xingando de tudo Que é gente ali O bandeirinha que está perto dele Só que vai enxergar bem assim De longe Porque o ângulo do Luxemburgo É zero para enxergar Aquilo que estão agindo Pela televisão No replay E com câmera A reclamação Essa hora fica absoluta É normal Para dar emoção Claro Sem dúvida Aí vem tocando o time do Santos Veja o Robert Como prende bola Como faz o toque de lado Para o Léo Que vem chegando O Caio está na área O Léo nem quis O cruzamento Buscou ali ali fundo Vai para o chão Fica pedindo a falta O Leblen Em cima do lance Marca a falta Marcou fora da área Está ali a falta marcada É falta que favorece ao Santos Foi agarrado Empurrado Duvido que tem direito E o Leblen Bem em cima Marcou fora da área Vamos acompanhar lá Nesse lance Percebe-se Da mente onde foi A dúvida Será fora da área ou não Exatamente Fora da área Fora da área Ele cai dentro da área Mas a falta realmente Foi fora da área Tem a chance aí o Santos Aos 43 e 50 Vamos para 44 Robert na cobrança Jogou para a área Subiu de cabeça André Luiz E fez o corte Olha o Rincon Chega na malandragem Faz ali uma Uma ginga Para ficar com a cobrança De lateral Tem lateral Para o time do Corinthians Não tem pressa Nenhuma o Rincon O Marcelinho Fica ali de perto Olhando para ele Ele deixa a cobrança Para o Léo O Léo joga para o Robert O Robert vai prender bola Está aí o Robert Prendendo bola O Luxemburgo Está mandando o time Sair da defesa E o Robert Prendendo bola E vai esperar a falta Aí o jogador do Corinthians Chega e faz o que ele queria Chega atropelando E comete a falta E vai tomar cartão amarelo Cartão amarelo Para o Marco Senna É ele foi em cima Com a intenção Realmente de cometer a falta Olha lá Ele vai dar por trás Entrando as iguais Já tiveram 3 na partida Que não mereceram o cartão amarelo Mas o árbitro No fimzinho Resolveu segurar aquilo que Em algumas jogadas Não fez anteriormente Finalmente se solta A torcida do Santos Ainda de forma meio tímida Vamos ter ainda mais 3 minutos de jogo 1 para o Santos 1 para o Corinthians Vai dando o Santos Na final do Campeonato Paulista Por enquanto o Santos E Botafogo Olha o toque de cabeça Bola pela linha de fundo É tiro de meta Para o Corinthians Maurício tem toda a pressa do mundo 3 minutos agora Estouramos os 45 Vamos para os 3 minutos De acréscimo Briga pela posse de bola Ali o Corinthians E cartão vermelho Galvão Cartão vermelho Para Galvão Olha o Santos Está chegando Muito perto da classificação Mas pode sair Para o primeiro jogo Se for o Botafogo De Ribeirão Preto mesmo Sem Galvão Sem Claudio Miro Sem Rincon Sem Robert E sem David Sem meio time E sem os jogadores Mais importantes Sem dúvida Sem os jogadores Mais importantes Mas eu acho que eles Não tinham que estar Preocupados com isso mesmo O segundo jogo Semifinal com o Corinthians Tem que jogar tudo E esquecer o cartão Infelizmente O Santos se for para a final Perdeu esses jogadores No primeiro jogo Mas tem que jogar o jogo Não pode pensar em cartão não Galvão está expulso E vai mexer de novo o Geninho Temos um minuto De paralisação Vamos ver se ele vai dar Mais do que aqueles 3 Se ele não vai até 48 Se vai mais para frente E tem que acrescer Esse um minuto Na recuperação do tempo Perdido do jogo Já mesmo no período Já cresce Nesse período Ele tem que acrescentar Pelo menos um minuto E o Botafogo Chega a primeira final De campeonato paulista O Botafogo está classificado Termina o jogo em Campinas 3x3 Botafogo de Ribeirão Preto Festa em Ribeirão Preto Sem dúvida nenhuma Aí lançamento para a área Aqui os dois times Seguem brigando pela bola Seguem brigando pela classificação Botafogo de Ribeirão Preto Pela primeira vez Em uma final de campeonato paulista Aí Dodô Descola o lançamento para o Léo Contra-ataque do Santos Aos 46 e 40 Parte o Léo com a bola dominada Na velocidade Faz o toque para o meio Para Caio Abertura lá pela direita Vem o Santos chegando O Russo tenta Bate longe do gol O Santos mexeu de novo Entrou o Marcelo Silva Camisa número 27 No lugar de Robert Portanto saindo Robert Para a entrada de Marcelo Silva Para esse finalzinho de jogo O Corinthians vem mais uma vez Pode ser a última tentativa do Corinthians Lançamento para a área Subiu Escorou de cabeça Lá pelo meio do caminho Cláudio Almeiro Jogadores do Santos Querem o final do jogo Vamos para 47 e 20 Chove forte agora no Morumbi 1 a 1 Renato para o Santos Marcelinho para o Corinthians Esse empate vai dando Vai dando a classificação Para o time do Santos Aí gira o Andrezinho Faz o toque na frente Silva tenta partir Com a bola dominada Sai a marcação em cima dele Do André Luiz Ele tenta ali de fundo Faz o corte Vem o Corinthians Marcelinho saiu da bola Vem o Ricardinho Bateu Gol É do Corinthians Ricardinho é o nome dele Eu cheguei a dizer do Ricardinho Sempre se pode esperar alguma coisa E agora tentam agredir o árbitro Geninho dentro do campo Enquanto você está revendo aí o lance Ricardinho Numa grande jogada do Gil pela esquerda Fez o corte Rolou Marcelinho saiu da bola O Ricardinho com consciência Chegou para fazer o gol E nós tínhamos 48 minutos O juiz tinha prometido O jogo até os 48 minutos O Geninho chegou para cima Para cima do juiz Mais abaixo de 48 Quando saiu o gol Dizia o Raiz Estão dentro do tempo Que o árbitro tinha previsto Os jogadores do Santos Ficou nervosos O Ricardinho Aí você está vendo Dona Roseli A mãe do Ricardinho Mandando beijos para o filho Que presente Podia ser melhor Do Ricardinho Para a mãe Para a dona Roseli E aí a vibração de Ricardinho O Corinthians faz o segundo gol Aos 47 e 55 Deste segundo tempo Os jogadores do Santos Não entendem nada Ficam ali desesperados Olha a expressão Veja como o jogador Leva a camisa aos olhos Chorando realmente Você viu aí o Léo Que fez grande partida A torcida do Santos Fica quieta E a torcida do Corinthians É uma festa só no Morumbi Ricardinho Em cima dos 48 E agora o banco de reservas Do Corinthians Fica pedindo para a galera gritar E vamos ver o que vai fazer A arbitragem Normal dentro do tempo Tudo certo, Wright? É, nesse caso aí Deveria crescer Aquele minuto Que eu tinha informado Porque parou Paralisou aí Essa entrada do treinador Do Santos Mas... Não, estou me referindo Ao momento do gol Estava dentro do tempo Dentro do tempo Ah, perdão, desculpa É porque está paralisado Ele tem que acrescer o tempo Esse minuto que teria antes O tempo foi normal Dentro do tempo Dos três minutos Que ele havia dito Que aconteceria Aí Marcelinho A vibração de Marcelinho Os jogadores do Santos Parecem não acreditar Casa Grande O Santos já vivia A classificação Para jogar com o Botafogo De Ribeirão Preto Quando o Ricardinho Fez o gol É, não dá para acreditar Uma situação ruim Fez uma belíssima partida O setor defensivo Bem armado Pelo Geninho Robert jogando Uma grande partida Foi expulso igual não Se fechou bem Mas todo mundo esperava O pessoal do Corinthians Marcelinho e Ricardinho Foram os dois Que fizeram o gol Nessa partida O Ricardinho não fez Uma bela partida Mas definiu o jogo E jogada dos dois O Marcelinho saindo da bola Para o Ricardinho bater Jogada do Gil O Marcelinho saiu O Marcelinho saiu O Ricardinho bateu E fez o gol O Santos fez uma grande partida Marcou como tinha que marcar Mas o Corinthians Teve raça Até o último instante O Corinthians é isso O Corinthians sempre foi Esse tipo de situação Jogou bem também O equilíbrio Com o jogo do Santos Mas o Corinthians Com essa massa Que acompanha Sempre espera Alguma coisa Em qualquer momento do jogo Vem jogo Vem bola para o ataque Acontece de tudo nesse jogo Se segura o Corinthians Lá vem o Santos Sai a bomba A bola vai pela linha de fundo 51 minutos Vamos ver o que vai fazer o Leble Agora Os jogadores do Corinthians Que querem o final Ele pega a bola Aponta para o centro Acabou o jogo do Morumbi O Corinthians está classificado Para fazer a final Com o Botafogo de Ribeiro Preto Jogadores do Santos Desabam no chão Não acreditam Sai chorando O Paulo Almeida Sai chorando O Paulo Almeida Os Corinthians Faz a festa O Santos É um desânimo só Aos 47 e 50 Um jogo que é para ir A 48 Era o Santos Que fazia a final No gol de Ricardinho Você está vendo aí O gol do Marcelinho Primeiro no gol do Ricardinho É o Corinthians Quem faz a final E agora você vai Nós vamos ficar com o Fausto Silva Vem aí o Domingão do Faustão A final Foi mesmo uma classificação Com a cara do Corinthians Dramática Com o gol Salvador Só nos acréscimos Tudo do jeito que a Fiel gosta O torcedor mereceu O torcedor ficou até o último O último torcedor Você vê que está lotado Ele acreditou até o final O herói Ricardinho Não aceitava a glória individual Preferia dividi-la com os companheiros Aqui não tem um herói não Se um faz o gol É porque os outros marcaram Porque os outros ajudaram Eu acho que quando é assim É você ver que tem um grupo Mesmo forte Um grupo Que não desiste até o final Acho que está todo mundo Parabéns Nosso time Manteve o pé no chão Tranquilidade E conseguimos a vitória Festa de um lado Tristeza do outro Eliminado Santos não se conformava Com a derrota Nos últimos 10 segundos Da partida Felizmente é isso Mas Agora levantar a cabeça E tentar no próximo ano Ver se a gente consegue Tirar o Santos da fila Fico chateado Triste Triste mesmo Eu sei que o torcedor Está passando agora Porque O que ele está passando Eu também estou Nós profissionais Sentimos muito Essa é a minha profissão Às vezes o torcedor Não vive disso Eu vivo Se Geninho não conseguia Explicar como a virada Aconteceu Luxemburgo tinha a resposta Na ponta da língua Determinação Vontade Superação Os jogadores Voltaram a acreditar Neles mesmos Esse mistério Essa coisa que aconteceu No polícia Meritam todos os jogadores Que Readquiriram a autoestima E foram em busca Das conquistas Das vitórias Se Esse pênalti Ofuscasse O brilho De todos os companheiros Acho que seria uma injustiça Mas o mais importante Que nós fomos superiores Faltou bem pouco Né Professor Dessa vez Faltou um minuto De jogo Um minuto O que é um minuto Fazia a falta Lá no canto Eles iam mandar A bola para a gente A gente atirava O Hebel E acabava o jogo Agora não Agora deixa o cara Ir no fundo No fundo Cortar E depois cruzar E fica Aí fica difícil Mais uma vez A gente não conseguiu Eu estou Estou triste Triste mesmo Porque eu sei Esses quatro anos Que eu estou aqui no Santos Eu sei que o torcedor Está sentindo Porque eu estou sentindo Na pele também É doloroso Porque você Faz o trabalho Você tem praticamente O resultado na mão E no último jogo No último chute do jogo Você acaba ficando fora Seria injusto O Corinthians não ir Para a final Pelo que apresentou Saímos do lodo Do abismo Da lama E conseguimos chegar Em uma posição confortável Aí de repente A gente jogando bem Para caramba E não conseguimos fazer O gol da vitória E quando conseguimos fazer Faltando segundos Sei lá É uma coisa inexplicável E você chora Você grita Você pula Você faz tudo É fogo O Corinthians é um time Que na sua história Sempre é a virada no final Então acho que Para nós jogadores Foi uma gratificação Uma premiação muito grande Divina de Deus Tive a felicidade De conseguir fazer o gol Mas eu tenho certeza Que junto com Com o chute do gol Estavam todos Os meus companheiros Estavam todos os torcedores Eu acho que torcendo Pensamento positivo Realização de um trabalho A coroação de um trabalho Bem feito Então nós acreditamos sempre Nós trabalhamos firme Para chegarmos a esse objetivo E hoje fomos merecedores Dessa conquista Entre aspas Porque realmente A decisão A busca do campeonato Começa no domingo Com uma passagem Importantíssima No meio da semana Que é a Copa do Brasil Que também é o nosso objetivo Como aquele jogo passado Foi xoxo Esse não foi xoxo Esse jogo foi um jogo De qualidade De perda de pênaltis Para lá e para cá Das duas equipes Falhas E jogadas mais fortes Acho que foi um grande jogo Digno da qualidade De Santos e Corinthians E aí Você já tá lançado Você já tá lançado O que é isso?